Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui, iniciamos mais um programa TV News. E hoje o programa, ele está com, como entrevistado, teremos aqui o pré-candidato a deputado federal, Wenceslau, meu Deus do céu, isso porque meu nome é difícil, viu? Ele que vai estar aqui juntamente com Ricardo Bacelar e Rui Machado, no Política na Veia. Teremos também o nosso correspondente de Vitória da Conquista e Salvador. E também teremos o presidente da FIC, Aldo, ele que vai estar falando aí do evento Celebre Itabuna, um evento que terá em homenagem ao aniversário da cidade. Também teremos o professor de História, Tauan Fernandes, ele que também vai estar falando aí um pouquinho sobre a história aqui de Itabuna, já que a cidade completa 112 anos no dia 28 de julho, né? Bom dia, meninos do Política na Veia, já iniciamos com vocês. Bom dia, Kérol. Bom dia, Rui. Está mais bonito aí na tela aí. Vamos dar bom dia ao pessoal de casa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kérol. Bom dia ao pré-candidato para deputado federal, nosso amigo Wenceslau Júnior. Agradeço aqui a sua presença, em nome da TVI, de Ricardo, de Barbosia. Bom dia, Rui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kérol. Kérol. Agradecer a oportunidade de estar aqui, atender esse convite, nesse órgão de imprensa que é importante aqui para Itabuna, a TVI. Já tem anos aqui funcionando continuamente e tem um grande alcance aqui de audiência na nossa região. Candidato, eu vou iniciar fazendo a primeira pergunta ao senhor. O começo de sua carreira política aqui em Itabuna. Eu sei que o senhor deu início como pré-candidato a vereador no qual foi eleito. E daí para frente, o que aconteceu? Olha, Rui, na verdade, eu comecei mesmo a política partidária ainda no movimento estudantil, na FESP, na luta pela estadualização, em 1990, 1991. Após a estadualização, eu vim para Itabuna, fui assessor do Davidson, fui assessor na mesa da Câmara. Minha primeira candidatura foi em 2000, a vereador foi quando eu fiquei na primeira suplência. Depois me elegi em 2004, reeleição em 2008. Em 2010, vocês acompanharam aí, nós chegamos bem perto da eleição de deputado, quase 32 mil votos. Em 2012, foi eleição de vice e de lá para cá eu não mais concorria a nenhum cargo eletivo, embora continue participando da política, das campanhas, apoiando, ajudando, articulando, coordenando. Passei quatro anos aí agora na Baia Gás, na gerência de planejamento, gerência jurídica, chefia de gabinete, foi uma grande experiência. E eu acho que todo esse período aí de 32 anos de militância política e partidária fez com que eu acumulasse essa condição e estar preparado para um desafio de maior envergadura, que é representar o povo da nossa região na Câmara Federal. É, você que sempre andou na companhia, sempre foi o principal parceiro do suplente de senador e secretário de Estado, Davidson Magalhães, o senhor deve ter uma bagagem grande, o que lhe credencia o cargo de pré-candidato a deputado federal. Mas você já tem a sua ideia, eu sei que o deputado federal, quando se elege, não é deputado só de um município, mas são de 517 municípios, incluindo a capital. Mas é claro que o senhor tem uma obrigação maior com o sul do Estado, o baixo sul e o extremo sul. Mas qual é a prioridade do seu mandato? O senhor já tem um projeto político para pôr em pauta, ou é o partido que pega o projeto e coloca em suas mãos? Olha, Rui, na verdade, a pré-candidatura nossa, ela hoje, ela extrapola as fronteiras do PCdoB. Então, nós temos quadros políticos do Partido dos Trabalhadores nos apoiando, por exemplo, o professor Amiral Vamoitinho, o Rubem Celso, o suplente de vereador, o ex-vereador Macris e Dilhéus. Nós temos pessoas com Aldeia Irmeira, que já foi do PCdoB e hoje está no PV. Temos pessoas do PSB, de outras forças políticas. Temos uma parceria com o Davidson Brito, do PSOL, aqui de Itabuna, que é pré-candidato a estadual, com o Marconi, com o nosso candidato, o nosso prefeito aqui, Zé Alberto, com a nossa amiga Soane Dilhéus. Então, nós temos parcerias amplas e também esse mandato, ele vai ter que refletir a amplitude desses apoios que a pré-candidatura recebe. Mas você sabe que a minha trajetória política, ela sempre foi pautada na luta pela educação pública. Nós participamos da luta pela estadualização da FESP e hoje o ESC. Participamos da luta pela implementação das cotas para estudantes de escola pública, indígenas, quilombolas, na nossa universidade estadual. Você estava na presidência da Câmara, no período em que nós organizamos a luta pela criação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ricardo acompanhou isso. Criamos um comitê e fomos para cima e conseguimos ajudar e apoiar a criar a Universidade Federal do Sul da Bahia, o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Portanto, eu acho que a bandeira primeira do nosso mandato será a defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Além disso, nós temos uma pauta extensa na região, é uma pauta que passa pelo desenvolvimento econômico, a preservação da Mata Atlântica, passa pela modernização das nossas cidades principais, Itabuna e Ilhéus. Itabuna precisa de um novo centro industrial, Itabuna precisa pensar no centro de logística. Ilhéus e Itabuna e o Sul da Bahia precisam de um aeroporto internacional que fortaleça e complete esse complexo de ferrovia, porto e aeroporto. Precisamos retomar, Rui, a ideia da construção da ponte ligando Belmonte a Canavieiras. Precisamos, o governador, o próximo governador, o pré-candidato Jerônimo, colocou como prioridade a duplicação da BR-101, ligando o sul ao extremo sul do estado da Bahia. Portanto, nós temos um elenco de pautas positivas que a gente deve apresentar e lutar em defesa dessa implementação para que possa garantir o desenvolvimento sustentável da nossa região. O pré-candidato Venceslau está aqui com a gente. A gente já conhece essa trajetória e nesse breve resumo que ele trouxe, esse breve relato que ele trouxe a respeito da luta pela educação. Lá atrás, na estadualização da FESP, também o empenho para trazer a Universidade Federal do Sul da Bahia, sobretudo, a sua reitoria aqui para a nossa cidade. De fato, o PCdoB tem essa marca de luta pela educação e pelo esporte. Atualmente, aí também, como a gente vê a sua atuação aqui na cidade de Itabu. Mas, Venceslau, essa meta que vocês trazem, essa pauta que vocês trazem para a região sul, extremo sul, baixo sul da Bahia, é muito interessante. E, muitas vezes, o que preocupa para o eleitor, sobretudo aqui em Itabuna, é o fato de você ter um candidato, porque nem todo mundo vai escolher um só candidato. A gente tem uma diversidade de candidaturas, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, enfim. Mas, o que mais preocupa hoje o eleitor, que se identifica com esse seu perfil, é a questão de fazer com que o candidato chegue até lá e seja eleito. É lógico, para isso tem que ser votado, evidente. Mas, o PCdoB preferiu caminhar junto com o PSB e o PT, na chamada federalização. E isso não traz para você uma certa dificuldade de conquistar esse mandato, que seria tão importante para a região sul do estado? Ricardo, com certeza, pelo contrário. O PCdoB estava em uma situação de uma certa dificuldade. Acabou um processo de redução da democracia no nosso país. Acabou a possibilidade de coligação proporcional, que era a mágica da política, Rui. A mágica da política é do jogo de xadrez, de escolher o melhor partido, de escolher a melhor coligação. Isso era o charme da política. Acabou. Então, os partidos não podem mais fazer coligação proporcional. Além disso, se criou uma barreira, que é a chamada cláusula de barreira, que o partido tem que, nessa eleição, obter 2% da votação, eleger 11 deputados federais em 9 estados. Enfim, é um sarrafo relativamente alto para os partidos, pequenos para os partidos ideológicos. Com a formação da federação, que é formada pelo PT, PCdoB e PV, eu acho que a situação melhorou. Porque a gente tem como se tivesse uma coligação de partidos de esquerda, que deve eleger entre 11 e 12 deputados e deputadas federais. E isso cria uma expectativa positiva. Se espera que, com a votação de 80 mil votos, esteja disputando essa vaga. E nós estamos trabalhando num planejamento. Não estamos fazendo campanha ainda, mas estamos fazendo articulação política, sobretudo nas regiões que vocês disseram aí, Baixo Sul, Sul, Extremo Sul, e também em Salvador, e também na Chapada Diamantina, onde temos prefeitos comprometidos com o nosso projeto. E nós temos uma expectativa muito positiva de um resultado, que o PCdoB possa novamente ter três mandatos de deputado federal. Já tivemos isso em algumas vezes. E é possível renovar os mandatos da deputada Alice Portugal, do deputado Daniel Almeida, e buscar uma terceira vaga para que o PCdoB se fortaleça ainda mais no Estado da Bahia. Só corrigindo, na verdade, realmente. É o PV e não o PSB. É o PV, o PT e o PCdoB. Dito essas iniciais aí do pré-candidato Venceslau, você já conhece o partido agora e o conjunto que ele compõe nessa disputa eleitoral e como sua também plataforma de campanha. Vamos partir para o lado mais político, Rui. Que interessa, sobretudo, aqui onde é o seu reduto eleitoral, Venceslau. A gente vê aí Itabuna com várias candidaturas, também a deputado federal, e que você precisa atrair o eleitor para que vocês também não tenham muitos votos espalhados e não se eleja um representante. Mas me parece que aqui em Itabuna, o PCdoB, embora tenha seu voto consolidado, encontrou um adversário de cara na gestão do prefeito Augusto Castro, que é o vice-prefeito que esteve aqui recentemente, Rui. E ele escolheu dedicar, acreditar ao PCdoB, sobretudo a pasta que é ocupada pelo partido do Venceslau na Bahia, para atacar os projetos do esporte em Itabuna. Por exemplo, estádio e outras situações mais. O que estaria, nas palavras dele, impedido que ele pudesse atuar como secretário de esporte aqui no município. O que você tem a dizer a respeito dessa discordância do Guinho com o trabalho que vocês desenvolvem no esporte aqui em Itabuna? Olha, é primeiro que eu não vou polarizar com esse rapaz, porque ele muda de partido como se muda de roupa, né? Ele muda de lado, ele não sabe onde fica, não tem perfil. Eu tenho 32 anos militando no mesmo partido, na mesma legenda, passando sol, passando chuva, passando frio, passando bons momentos e mais momentos. Mas, por que estou nesse partido? Porque eu acredito na sua ideologia, porque tem um projeto de construção de nação, de país, de sociedade. Então, é muito diferente, a diferença é muito grande. E eu acho que, ao invés de atacar a Davidson, que é, de fato, o secretário de esporte de Itabuna, o Davidson, a gente está tendo a reforma completa da Vila Olímpica, quase 4 milhões. Quem está fazendo? O secretário de Estado da Bahia, o governador Ricosta e Davidson. Nós estamos construindo duas areminhas, cada uma no valor de R$ 900 mil. Uma na cabeceira da ponte de São Caetano e outra na antiga feira do Conceição. Quem está fazendo? O secretário Davidson e o governador Ricosta. Nós vamos reformar o campo do bairro Lomanto e o campo de Nova Ferradas. Quem está fazendo? O Davidson e o Ricosta. Nós estamos na fase final, as chuvas atrapalharam bastante, parece que tem uma cabeça de jegue enterrada ali no campo do Amador, mas vai sair ainda no mês de agosto, um campo do Amador com alambrado, com arquibancada, com grama sintética. Quem está fazendo? O Davidson e o governador Rui Costa. Ele tinha que voltar aqui para dizer o que foi que ele fez durante dois anos. Eu não tenho notícia de nenhuma construção, de nenhuma quadra, de reforma de nenhum campo, de nenhum evento esportivo de envergadura. Esse rapaz sequer conseguiu organizar o interbairro em Itabuna. É a primeira vez que um secretário municipal de esportes passa mais de dois anos. Tudo bem, a pandemia atrapalhou, mas dava para ter feito ainda esse ano, pelo menos ter iniciado. Então é a primeira vez na história, Rui, que um secretário entra e sai sem fazer um interbairro. Eu vou fazer um interbairro de Itabuna? Eu vou organizar um interbairro? Vou apoiar e vou organizar um interbairro? E a gente responde assim, com trabalho, com ação, e não com picuinha, com divergência. Ele tem que assumir, de fato, que ele está do lado de lá e eu estou do lado de cá. É uma diferença grande. Ele está com o Bolsonaro e está com a CM Neto. Ele quer o retrocesso na Bahia e ele defende, ele está achando que as coisas estão bem no Brasil. Eu acho que as coisas estão muito ruins no Brasil. Precisa a gente mudar um freio de arrumação. E, na Bahia, a gente não pode permitir o retrocesso de voltar à era do carlismo, que fazia política com um saco de dinheiro na mão e um chicote na outra. Então, a diferença é essa. É a divisão mesmo. E é água para lá e vinho para cá. Água e vinho não se mistura. Água e óleo não se mistura. E vinho e água também se misturar, vai jogar o vinho, o vinho não vai prestar. Então, eu quero deixar bem claro que nós somos de campos opostos. Respeito o direito dele, entendeu? A trajetória dele. Porém, são trajetórias bem diferentes mesmo. Bom, Vestelão, já que você tocou nesse assunto aí a respeito dessa disputa também estadual, a CM Neto versus Jerônimo, Bolsonaro versus Lula. Como é que você está acompanhando essa disputa, sobretudo aqui na nossa região? Até porque vocês não defendem somente a sua candidatura, Vestelão, mas é uma candidatura de um conjunto, como vocês chamam, de um time, que é liderado pelo ex-presidente Lula. Como é que está a movimentação diante de tantos fatos que a gente vê no dia a dia? A fake news aí totalmente pautando as eleições, infelizmente, dessa forma. E quais são as estratégias que vocês têm buscado? Porque também está uma guerra de titãs. São dois gigantes se enfrentando, tanto no nível estadual aí, eu digo Jerônimo, em questão da máquina, a aprovação do governador Rui Costa, as suas realizações, os 16 anos de mandato do PT. O ACM Neto com seu histórico aí de família também, tradicional na política, você já colocou a questão dos carlistas. Lá em cima, o Lula, que foi presidente da República, fez sucessor, no caso, a presidente Dilma. E o Bolsonaro que vem aí de uma eleição de 2018 com a votação expressiva, no momento que Lula estava mais fragilizado, preso, por conta daquela questão da Lava Jato. Como é que você está vendo aqui na nossa região? Porque a discussão, embora seja ampla, mas ela é construída em cada ponto. E o seu ponto é justamente aqui na região sul do Estado. Como é que você está vendo essa disputa aí? Olha, a gente tem que fazer política com o pé no chão, com a realidade. A gente pode negar a força de Bolsonaro em algumas regiões, a gente não pode negar. Na região do extremo sul, ele tem uma certa força. É uma região de agronegócio, assim como na região do oeste do nosso país, do centro-oeste. Enfim, mas eu acredito ainda de que na região baixo sul, sul, extremo sul, nós teremos um resultado favorável para o Lula e para o governador Jerônimo. Por qual razão? Primeiro, pela força da realização do governo do Estado. O governador Rui Costa é o governo que mais trabalhou nessa região. Até porque Rui conhece mais do que eu a história. Na década de 50, 60, 70, essa região não precisava do Estado. A CEPLAC resolvia tudo. A CEPLAC construiu a FESP, edificou aquele prédio da FESP. A CEPLAC construía estrada, a CEPLAC mantinha estrada. Enfim, nós não precisávamos do Estado. Com a crise do cacau, com o fim da taxa de 10% de retenção da exportação, que mantinha a CEPLAC como um Estado dentro da nossa região, a gente teve uma crise e passou a necessitar do Estado com mais força. Então, se você for analisar a obra estruturante de governos anteriores aos governos do PT, você tem a ponte lá, Alomanto Júnior e Lielson. Aí você vai tirando, vai procurando. Não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa. Mas nós temos aí o governo Rui, Barragem, Hospital, Costa do Cacau, a ponte Ilhéus Pontal, a duplicação da Ilhéus Itabuna, que agora está acontecendo efetivamente a obra, com recursos do governo do Estado, porque não foi possível viabilizar a liberação da emenda de bancada do governo federal para essa construção. Você está tendo aí o UPA sendo inaugurado em Ilhéus, uma nova policlínica em Ilhéus, policlínica em Itabuna. O governo está liberando recursos para asfaltamento, para construção de casas em Itabuna. Enfim, o governo tem investido bastante. Agora o nosso prefeito Augusto conseguiu praticamente a duplicação do hospital de base, uma nova edificação anexa ao hospital de base, que vai ser um novo hospital no município de Itabuna. Também obras de infraestrutura nas feiras do São Caetano e na feira da Califórnia, recursos para essas intervenções. Então o governo tem trabalhado muito. E outra é a lembrança do povo em relação a Lula. Na época do Lula ninguém passava fome, não. O bujão de gás não era R$ 150, o litro de gasolina não era R$ 8, R$ 7, R$ 8, R$ 9, R$ 10. O diesel não estava esse absurdo. Isso trouxe inflação, isso trouxe desemprego e isso trouxe violência. Então eu acho que a gente precisa fazer justamente a comparação. Como era a minha vida, como era a minha vida na época do Lula presidente, como está a minha vida hoje. E a partir daí você julgue, porque o voto é livre e as pessoas vão julgar. Mas eu tenho assim convicção de que a coisa ainda não começou. A gente ainda está no aquecimento. O jogo vai começar a ser jogado no dia 16 de agosto, que é quando começa de fato a campanha. Por enquanto nós estamos em pré-campanha, aquecimento, articulação política e as movimentações que eu vejo são bem positivas, porque eu tenho andado bastante no nosso estado da Bahia e principalmente aqui no Baixo Sul, no Sul, no Extremo Sul, na Chapada Diamantina e no município de Salvador. Candidato Venceslau, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, não tenha dúvida que o governador Rui Costa foi o maior governador para o interior da Bahia, não tenha dúvida, principalmente aqui no Extremo Sul, no Sul e no Baixo Sul. Foi um governador que apareceu pelas inúmeras obras que ele trouxe para os municípios, principalmente para Itabuna. Se não teve mais, a culpa não foi dele, porque uma região tem que ter seus representantes. Itabuna não tem representantes que passaram pelas urnas, não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, tem um suplente de senador e um secretário de Estado, que é o Deus do Magalhães. Em relação a essa barragem, o governo investiu na barragem e existe muita conversa, porque a barragem veio, mas a água não chegou em alguns bairros de Itabuna. Poucos bairros recebem diariamente a água. Então, foi que houve. Foi que o governo do estado falhou ou foi o município que falhou? Porque outros pedidos que o governador trouxe para Itabuna foram construídos, foram feitos. Se não foram feitos mais, eu já disse o motivo. Ilhéus passou na nossa frente e tornou-se aí um presépio de cidade. Não sei se foi a administração do prefeito Marão, que é competente e teve planejamento, mas alguma coisa faltou, principalmente em termos da barragem aqui de Itabuna. Sei que mora em Salvador, é diretor da Bahia Gás, deve ter o conhecimento, na companhia do Davidson Magalhães, de saber o que foi que houve de errado. Por que a água não chega diariamente, como foi promessa? Não do governo do estado. Na promessa do governo do estado, ele foi construir a barragem. Mas por que a água não está chegando em Itabuna? Em alguns bairros de Itabuna, diga-se. Olha, Rui, você sabe que eu fui secretário de planejamento aqui em Itabuna e durante esse período a gente conseguiu realizar aqui o plano municipal de saneamento. Itabuna precisa, naquela época lá atrás, precisava de 500 milhões para investir em coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água potável para todas as residências e também a drenagem pluvial, das águas pluviais. E a gente não teve esse investimento. Esse investimento não veio. Então, as pessoas... Existe uma discussão técnica. Precisa construir uma adutora trazendo a água da barragem até aqui? Alguns dizem que não. Que a barragem controla e você, naturalmente, no leito do rio vai ter água. Não precisa construir a adutora, que é muito cara. E que a barragem só resolvia. O que está faltando é essa obra de... Itabuna precisa de um novo sistema de abastecimento de água. Essa é a realidade. A água tem. Não tem o quê? Um sistema para fazer com que a água chegue no tempo certo na casa das pessoas. Então, você vai ter aí, pelo menos, uns 200 milhões de investimentos somente para o abastecimento de água. Sem falar em tratamento de esgoto, sem falar em drenagem. Então, eu espero que o governo municipal, o governo do prefeito Augusto, consiga pegar esse plano de saneamento, transformar em um projeto executivo e ir atrás dos recursos. Como é que vai conseguir esses 200 milhões para poder fazer com que a água chegue na casa de cada itabunense? Ilhéus, aí eu vou entrar aí na história, as pessoas falam, ah, Marão deu sorte, Marão, não sei o que foi que o Rui Costa viu, que apaixonou por Marão, que dá tudo para Ilhéus. Mas Marão, a gestão de Marão pode ter seus problemas, como toda gestão tem, mas foi o que ele fez. Ele pegou uma equipe, investiu em projetos, e chega lá na mesa do governador, está aqui o governador, o projeto é esse aqui, custa tanto, o projeto é executivo. Então, uma prefeitura, isso eu falava sempre com o Vani na época, eu digo, rapaz, ao invés de gastar dinheiro construindo o shopping do Camelô, que acabou desabando, passe 200 mil aqui. Na grande obra de Vani. Passe 200 mil aqui, que eu consigo fazer o projeto e ir atrás do recurso. Eu acho que a prefeitura tem que trabalhar dessa forma, porque os municípios não têm dinheiro para grandes obras, mas ele tem dinheiro para investir em projetos. Então, se você investe em projetos, você bate na porta do governo federal, do governo estadual e até de financiamento internacional. Então, eu espero que as nossas prefeituras, e faço aqui um elogio, eu acho que a gente está com uma safra boa de prefeitos na nossa região, prefeitos jovens atuando, independente do lado que estão politicamente, eles estão dando resultado, estão fazendo gestão. Eu acho que a gente não pode só criticar, acho que a gente tem que saber elogiar. Nós estamos com uma safra boa de prefeitos na nossa região e eu espero que eu possa contribuir com essas prefeituras no futuro próximo, para poder também ser esse porta-voz, ser essa conexão do Baixo Sul, do Sul e do Extremo Sul da Bahia, com o governo federal e com o governo estadual. Eu até acredito que com essa aprovação pela Câmara dessa verba de 30 bilhões de dólares, dentro do projeto da secretária Sônia Fontes, esteja incluído também o problema da água de Itabuna, além do saneamento. Então, eu acredito que foi certo a Câmara aprovar esse projeto, é certo também que o prefeito venha concluir esse projeto que a Sônia Fontes está aí concluindo, para que Itabuna venha resolver não só o problema da água de Itabuna, mas também como a despoluição do rio Cachoeira, que hoje já afeta a vizinha cidade. Aliás, porque a Bahia do Pontal tornou-se ali um esgoto, porque pega todo esgoto de Itabuna, acabou com aquela praia do Pontal. Então, são coisas na região que precisam ser concluídas e tendo dinheiro, porque tudo se faz com dinheiro. E é um dinheiro alto, e o prefeito já providenciou aí, acreditamos, né? Temos que acreditar em quem está na gestão, em quem viabiliza projetos, para o bem da sociedade em geral. Ricardo Bacelar. Você citou aí a questão das prioridades do governo do ex-prefeito, Cláudio Vani Leite, do qual o senhor era vice-prefeito, teve uma participação também importante do PCdoB. E, por fim, de todo o resultado negativo desse governo aí, me parece que o PCdoB foi quem mais levou, digamos, a culpa. E é isso que o senhor rebate durante suas entrevistas, seus discursos, por onde o senhor passa, porque, ao mesmo passo que você estava no governo, foi secretário de Planejamento, era o vice-prefeito, mas me parece que não tinha total liberdade, autonomia para atuar. E, infelizmente, na política, você tem que estar explicando também os pontos negativos. E foi o que aconteceu, Vê, Sajlau, porque no governo Vani, infelizmente, não deu certo, um governo que não deu certo, mas que o PCdoB também teve a participação nesse governo. É como a gente fala hoje, o que dá certo no governo de Augusto é Augusto e Guinho. O que dá errado é Augusto e Guinho, porque foi o mote da campanha. O Augusto e Guinho, aquela dança ridícula lá do Augusto, que convenceu, empolgou a juventude e tal, e teve a votação expressiva, mas os dois agora estão demonstrando aí quem são um e o outro, ao ponto do Guinho dizer aqui, inclusive, em outros locais, praticamente que Augusto é uma pessoa que mente, é mentiroso. Tanto ele como a secretária Mariana disseram isso aqui para a gente. E, da mesma forma, a gente remete, já que você tocou no assunto, a pauta foi você que deu a partida, nesse governo, o Vani terminou que o PCdoB saiu arranhado aí na imagem por conta desse governo. De fato, o que aconteceu ali mesmo? O PCdoB tem essa culpa toda aí que colocam aí vocês aí, nesse governo aí, do Vani renascer? Antes de responder a sua pergunta, Ricardo, é bom eu ter essa oportunidade aqui de esclarecer de fato o que aconteceu, mas eu queria aqui elogiar a escolha do Augusto Castro, a Sônia Fontes é uma técnica de ponta, é uma pessoa que entende de planejamento, entende de projetos, eu tenho assim muita convicção, muita fé, de que os projetos serão elaborados com qualidade, e com a aprovação do recurso, você executa. Não tem segredo, são três coisas importantes, projetos bons, dinheiro, e uma empresa boa para executar. Se você tem isso aí, não tem como dar errado, não tem como as coisas darem errado. Na gestão, e aí eu faço uma ressalva, eu acho que não foi uma gestão desastrosa, uma gestão sem nada positivo para mostrar. Eu acho que um dos problemas da gestão que eu falava com ele foi a falta de investimento em comunicação. Fazia e não comunicava, faziam as coisas e não comunicava. Esse foi um problema. Então, muita coisa que foi feita na gestão, as pessoas não sabem. O hospital de base funcionava bem na gestão? Funcionava muito bem. Funcionava muito bem o hospital de base. O centro de controle de zoonoses funcionava bem? Funcionava. Nós, do PCdoB, tivemos um problema, porque para você gerir a saúde de qualquer município do tamanho de Itabuna, você tem que ter autonomia. inclusive o secretário, o CPF do secretário é que responde. O prefeito pode até sair, deixar lá integralmente a responsabilidade da gestão do fundo com o secretário e a responsabilidade ser do secretário. Infelizmente, nós não tivemos essa autonomia. Então, era uma guerra o tempo todo, porque as pessoas que ele colocou em algumas partes da gestão não queriam que o PCdoB se desenvolvesse e resolvesse o problema de saúde, porque nós trouxemos quadros extremamente competentes, capacitados e experimentados, como o Renan, que ficou aqui um tempo e tal. Infelizmente, não se pode fazer tudo o que deveria fazer, ainda assim se construiu UPA, ainda assim se reformou postos, se estruturou melhor o hospital de base, fez coisas boas. O que... As missões que foram dadas a mim pelo prefeito Vani, eu cumpri todas elas com o Denodo. Eu não era gestor, eu não assumi um dia, a responsabilidade principal pelos erros e pelos acertos é do prefeito Vani, ele mesmo pode vir aqui dizer isso. Eu nunca extrapolei os meus limites, tudo o que eu fiz na gestão foi com a concordância do prefeito Vani. E o que foi que eu fiz na gestão? Eu fui o coordenador da implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós conseguimos o local, instalamos a universidade, que iria começar a funcionar dois anos, três anos depois, e passou a funcionar naquele mesmo ano que o Naumar e a professora Joana vieram aqui e procuraram a prefeitura, porque nós conseguimos alugar o prédio do antigo Messias e colocar à disposição da universidade. Eu participei da comissão que aprovou, que criou as condições por parte da prefeitura para trazer o curso de medicina da faculdade Santo Agostinho para Itamuna. E hoje é uma realidade, eu participei do trabalho preliminar do levantamento de dados que o Ministério da Educação exigia para credenciar o município a receber o curso de medicina. Eu participei junto com o Vani do esforço para trazer a TEO para Itamuna, que hoje é uma empresa que gera quantos empregos? Eu não sei hoje mencionar, mas gera uma quantidade, 300 empregos, uma quantidade razoável de empregos. E que é uma coisa que ficou para Itamuna. Eu fui, o Vani me pediu para coordenar a articulação junto aos ministérios federais para trazer mais obras do Minha Casa Minha Vida para Itamuna. E nós aprovamos o projeto Gabriela e Jubiabá, mais de 2 mil unidades habitacionais. E aprovamos também um outro projeto do Jorge Amado, que era para 700 e poucas casas. E acompanhamos a conclusão e a entrega do São José, da segunda etapa do Jardim América. Então, as pessoas receberam suas casas? Receberam. Está aí. Então, todas as missões que foram dadas a mim, eu as cumpri condenado e com muita tranquilidade. me foi dada a missão de negociar o destrato de uma empresa que não tinha capacidade de construir o CEL para que fizéssemos uma nova licitação. O CEL está ali. Não sei como está o estado dele hoje, mas foi construída de ficar entregue à comunidade na UBS 4. Então, o que o PCdoB fez para o governo Vani foi de positivo. Eu quero que Vani ou qualquer um venha aqui dizer qual foi a responsabilidade do PCdoB de algo negativo na gestão. E se os processos que Vani está respondendo, se tem algum que teve responsabilidade de algum dirigente do PCdoB? Pelo contrário, nenhum. Nenhum. E se Vani tivesse ouvido mais os conselhos do PCdoB e a nossa experiência, com certeza a gestão teria sido melhor do que o que foi. Candidato, o senhor era vice-prefeito na época e eu estava do outro lado, representando a Câmara Municipal de Itabuna. E o senhor sabe que eu tenho conhecimento de várias passagens da administração de Vani. Foi, para mim, uma das piores que houve aqui em Itabuna. Péssimo administrador, só ouvia os três homens de confiança dele e todos os três aí, era escândalo em cima de escândalo. Isso é notório porque está aí os autos aí na justiça aí provando. Ele fez duas grandes obras em Itabuna. Tentou fazer. Uma desmoronou antes de ser inaugurada, aquele shopping dos camelôs em frente à Receita Federal. Imagine, em frente à Receita Federal o shopping dos camelôs. Que eu briguei, falei, tudo com o secretário na época, mas não me ouviu. Depois, aquela rotatória do São Caetano que logo no primeiro dia de mandato do ex-prefeito Fernando Gomes ele mandou demolir. Eu sei da sua interferência no governo e sei também que você procurou se jogar mais para o lado da educação ali da universidade e desses convênios. Mas houve também por parte do prefeito que não via ninguém, que não via ninguém. Eu posso falar isso porque tem um respaldo para falar e o senhor sabe. Então, ele pegou aquela feira do bairro da Conceição ali, toda montadinha, toda arrumadinha, apareceu um grupo de picaretas em Itabuna e levaram esse projeto para a Câmara de Vereadores para fazer a doação para aquela empresa. Eles queriam, na realidade, regularizar a documentação para partir para o banco e tomar dinheiro e ir embora de Itabuna. Como aconteceu, hoje aquilo ali está sendo demolido, já é outra coisa. Então, houve vários erros, vários erros da parte da gestão do Vani. E sei também que o senhor, como vice-prefeito, era cobrado pela população, apesar que o vice-prefeito não passa pelas urnas, é o que eu disse a alguém que estava aqui, você não foi sombra para ele, porque se o senhor quisesse, ele não terminaria o mandato dele, o senhor tinha a força da Câmara de Vereadores através até de minha pessoa. Cheguei para o senhor e coloquei. Está na hora de dar um descanso a esse homem, porque ele não ouve ninguém. Ele ficava ausente da prefeitura, dizendo sempre que era rezar, porque Deus, porque Deus, Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Não manda você colocar a administração na mão de pessoas incompetentes, só interessado em dinheiro, como houve na administração de Ivani. Se ele quiser vir aqui e o Barbosa permitir para desmentir, eu vou estar aqui para questionar ele também. Então, quer dizer, o vice-prefeito, no seu caso, tinha limitações e tem. O vice-prefeito tem limitações, porque é o prefeito que passa pelas urnas. E nem todos sabem disso, né? Querem ser sombra e tomar o lugar do prefeito. e acontece que aí desce, ladeira abaixo, não vai alugar nenhum. E eu tenho dito também que Itabuna aí está na infelicidade de continuar com um representante. No caso, eu vejo que o senhor é que tem condições de representar a Bahia, principalmente aqui o Sul, Baixo Sul, Estevam Sul, com o seu mandato de deputado federal. Os outros não têm a mínima chance, porque, veja bem, você vê respaldado pelo suplente de senador, um secretário de Estado e outros órgãos, sindicatos e tudo, uma militância muito grande, espalhada por toda a Bahia. Aí eu vejo, aí você tem uma chance de chegar a deputado. Os demais que vão ser eleitos vêm de fora, vêm buscar voto aqui, que é natural, porque Itabuna aqui, se você quer comprar voto, venha para Itabuna. Porque cada cidadão, a maioria, é vendedor de votos. Você cabe eleitoral, chega aqui, eu tenho 200, tenho 500 votos e não tem nada. O nego compra, recebe o dinheiro, mas os votos não aparecem. Se compra 500, aparece 30, 40. Isso aí, a gente que acompanha a política tem um conhecimento do dia a dia da política de Itabuna. E o senhor também tem conhecimento disso. Por isso que, através dos seus sindicatos e do seu relacionamento empresarial e tudo, você tem um leque mais aberto. Então, veja o senhor com possibilidade de ser o representante de Itabuna. na esfera estadual, muito difícil, muito difícil. Não tem ninguém. Vamos continuar enganando o povo, eu vou ser deputado. Não, alguns estão de olho no que o governo do Estado, aqueles de oposição, pensam que vai herdar Itabuna, que são aqueles cargos que o governo do Estado tem demais. Então, estar no olho é nesse cargo, não em olho nos problemas de Itabuna. Os problemas de Itabuna ficam para aqueles que têm responsabilidade para a classe cidade, não aqueles interessados. Mas, infelizmente, é a política que se pratica em Itabuna. No caso do prefeito mesmo, o prefeito deveria estar ali agregado a todos os secretários, secretários a ele, porque secretário é empregado do município e vem pelas mãos do prefeito. Então, cabe o prefeito ter autonomia e dizer, não, ele deu o cargo técnico. Você não está aqui como cabo eleitoral do deputado tal ou do candidato tal. O meu candidato, o candidato do município é fulano de tal e todos acompanham o prefeito. independente daqueles que já têm um partido sólido como é o do senhor. Tem o partido aí que vem quantos anos aí os comunistas não é brincadeira, sabe fazer política. E aí fica esse quadro e é o quadro de Itabuna. Agora, eu não vejo que o Vani deixou legado nenhum dentro de Itabuna. Você reformar uma escola, você reformar um posto de saúde, isso é obrigação, que a saúde e a educação são prioridades dentro de uma cidade. No mais, ele montou a equipe que não tinha autonomia, tirando os três mosquiteiros que mandaram na prefeitura e hoje ele fica contando histórias. Se ausentou de Itabuna e só aparece quando tem alguma reza em algum canto da cidade. A realidade é essa, candidato. Olha, eu até falei aqui já o que eu tinha que falar a respeito dessa experiência. Toda experiência tem aspectos negativos e positivos, mas o que eu quero mesmo é falar daqui para frente, olhar para frente. Eu tenho experiência de oito anos de mandato legislativo, tenho experiência de vice-prefeito que não conta, mas conta de secretaria de planejamento, tenho experiência de quatro anos numa empresa estatal, tenho experiência docente de mais de dez anos de professor universitário, tenho experiência de advocacia que já divulguei para vários sindicatos, várias entidades, ajudei a fundar vários sindicatos na nossa região e hoje a gente tem sim uma expectativa. Foi bom você falar nisso, porque eu acho que é uma das perguntas que as pessoas precisam se fazer antes de decidir. Primeira pergunta, essa pessoa que eu estou pensando em dar um voto para deputado federal, ela tem competência, tem capacidade entende de leis, tem informação. Tem condições de ganhar? Essa é a primeira pergunta, se ela entende, porque ela vai mexer na Constituição Federal, ela vai votar o orçamento da União, ela vai votar em coisas que vão impactar diretamente na sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda pergunta é a que o Rui fez. Essa pessoa tem condições de ganhar? Ela é candidata a deputada federal para ganhar ou é candidata para marcar posição para ser candidata a prefeito, para ser candidata a vereador? E herdar alguns cargos do Estado. Herdar uns carguinhos, essas coisas, ou para ajudar um deputado estadual e trazer votos? Essa é uma segunda pergunta. Terceira pergunta, essa pessoa tem capacidade de representar a região, ela conhece os problemas da região para que ela possa lutar em defesa das necessidades de resolução de problemas da nossa região? E quarta, qual o tamanho que ela está? Em que lugar ela está? Ela está em cima do muro? Ela está do lado de lá? Ela está do lado de cá? Porque não pode ficar igual aquela brincadeira que o Milton Serqueira fazia quando era vereador. Você está onde? Eu estou igual para a mesa de carro, estou lá e estou cá. Ou, meu amigo, ou você está na esquerda ou você está na direita? Ou você está em cima do muro? Então, as pessoas precisam fazer essas perguntas. Porque não adianta você eleger um presidente da República, um governador e um prefeito e não dar uma maioria para ele no legislativo, para que ele possa ter governabilidade. E Rui sabe do que eu estou falando. Ricardo foi vereador também, um excelente vereador. Rui também foi um presidente que eu acompanhei o desempenho dele na presidência, a condução, como fazia o trabalho na Câmara do Legislativo e sabe que um executivo sem uma maioria, não é uma maioria para aprovar tudo que ele quer, mas uma maioria que possa ter um nível de conversa e de negociação dentro do programa que ele apresentou e que ele defende para a sociedade. Então, é importante também você vincular isso, votar no time. Não é votar, não é fazer uma salada de fruta, eu voto no deputado do lado de cá, no presidente do lado de cá, no governador do lado de cá, no senador do lado de cá, eu acho que isso aí não ajuda. Então, depois de toda essa reflexão, você escolhe. Eu tenho, assim, grande convicção de que nós estamos com a grande oportunidade nessa eleição de voltar a ter uma representação política na Câmara Federal. Porque hoje nós não temos federal e não temos estadual com domicílio eleitoral no sul da Bahia. Nós temos até deputados aí, um no Baixo Sul, dois no Estrela Sul, mas no sul nós não temos. E a proposta nossa é fazer a representação territorial dessas regiões e também honrar os compromissos em Salvador e na Chapada Diamantina, principalmente, e com as parcerias que nós temos firmado. Nós temos firmado parceria com deputados na região norte, na região oeste, em várias regiões do Estado. e uma coisa que tem que se ter na política é lado, honrar compromisso e ter lado. Na política, quem não tem lado e quem não honra compromisso não tem futuro. Bom, Venceslau, está aí, discutimos várias pautas aqui, dentre as quais a sua pré-campanha, a sua pré-candidatura. Já tem data definida para a convenção, Venceslau? Sim, nós temos a convenção do PCdoB no dia 28 e no dia 30 é a convenção da federação. Então, dia 30 é o dia que sacramenta as coisas e que aprova os nomes para poder partir para o registro de candidatura, CNPJ, para no dia 16 você já ter material na rua para poder ir para a luta que são apenas 45 dias. É uma campanha de tiro curto, 45 dias de campanha. Mas nessa pré-campanha você rodou bastante aí os municípios, né? Porque, na verdade, a nossa campanha virou pré-campanha, a nossa, eu digo, no sistema eleitoral brasileiro, porque as pessoas instituíram aí a pré-campanha, mas todavia é o que vocês fazem na campanha e encurtou realmente aquele espaço propriamente dito para você dizer seu número, sua proposta diretamente, pedir o seu voto. Essa é a realidade. Então, dia 30 combina com a participação de todo o que você chama de time. Vocês enfatizam bastante isso. Então, vai ser junto com o Jerônimo Rodrigues, com o vice e os demais pré-candidatos do time de Lula. Exatamente. Vai ser onde? Salvador mesmo? Salvador. É isso, Ricardo, para você ter uma noção, nessa pré-campanha, nesse périplo, nós contamos hoje com o apoio de três vereadores em Porto Seguro, nós contamos com o apoio de dois vereadores em Belmonte, uma vereadora e um vereador em Belmonte, em Guaratinga, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Alcobaça, Prado, no extremo sul, todos os municípios, praticamente, nós temos apoio institucional. Aqui na região, a gente tem conta com apoios como a vereadora Vilmaci, do PCdoB, o vereador Pissarro, o vereador Nembaía, Ilhéus, o vereador Cláudio Magalhães, a vereadora Célia de Vambaste, ali em Itajuip, o vice-prefeito de Itapitanga, Joel, Fernando, um time forte em Camamu, secretários municipais, o André e o Kevlin, vereadores, três vereadores, o prefeito também nos ajudando. Contamos com o apoio do Rogério, lá em Maraú, Banda B, teve 4.500 votos. Ontem tivemos uma conversa boa com a turma da oposição, lá em Santa Cruz da Vitória, acho que vai dar certo. E em Bicuí, a gente tem uma conversa, lá com o nosso amigo Marco Galvão, vice-prefeita do PCdoB, Salomão, nós temos um vereador e uma vereadora também em Bicuí. Então, é algo, como disse Rui, estruturado. Nós contamos com o apoio, a simpatia do Davidson, do Gavaza, e de outros quadros importantes, que com certeza tem feito um grande trabalho na gestão do governador Rui Costa e que nos dará esse suporte político para que a gente possa ter um resultado favorável. Isso a terra na palco. Iaçu, eu vou ter uma lembrancinha lá, claro, lá em Iaçu temos uns 300 votos. Eu tenho um prefeito lá, vizinho, que é amigo de infância, lá em Márcio Onílio Souza, corró o apelido dele, ele está nos ajudando também. Temos um vereador lá em Iraquara, galego lá, e estamos trabalhando ali, Iaçu e Itaberaba, naquele eixo ali, para que a gente possa também... Valença. Valença, nós temos o apoio lá do secretário de esportes lá, o Léo, o Leandro Fonseca, e o do nosso amigo Fábio Sena. Enfim, nós temos uma presença muito importante em todos esses municípios aqui da nossa região. A gente não tem dúvida que a nossa região precisa de representantes. O Venceslau é qualificado, é advogado, conhece do parlamento, foi vereador em Itabuna, tem envolvimento com gestão, como ele mesmo colocou, junto, principalmente agora, a Bahia Gás, foi secretário de planejamento aqui no município, então, a gente deseja sucesso na sua caminhada, Venceslau, e esperamos que futuramente possamos entrevistá-lo novamente aqui, como deputado federal, em que pese nós temos as divisões políticas de forma democrática, de direita e esquerda, mas é preciso que o país seja governado com a participação de todos, e isso é muito importante para o progresso de uma nação. A gente agradece a sua participação aqui e deseja sucesso aí na sua caminhada. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar com esses amigos aqui, o Rui e o Ricardo. Fui, tive a oportunidade de ser vereador junto com os dois, na Câmara de Itabuna. agradecer aqui a Barbosinha, a direção da TVI, a toda a equipe, essa equipe maravilhosa aqui que compõe esse time aqui da TVI, e a pedir a Deus que me dê força, saúde e disposição para correr essa Bahia e voltar essa região a ter uma representação política com qualidade e com dedicação para enfrentar os problemas e trazer soluções para o nosso povo. O pré-candidato Westerlau, desejo ao senhor sucesso na sua caminhada, ainda está aí no meio, no meio, porque daqui para frente é que vai ficar mais consistente. Espero que o senhor seja eleito, que represente bem não só a nossa cidade de Itabuna, como o Ilhéu, cidades em volta de Itabuna, o Baixo Sul e o Sul e o Extremo Sul, e aliás, toda a Bahia, mas dando sempre prioridade à nossa Itabuna. Itabuna precisa de um representante, uma pessoa que possa ter bons projetos, porque você não pode chegar em Brasília só com conversa fiada, hoje quando você chega é com a mala de projetos já pronto, para chegar lá e dar andamento. Tenha a sustentação dos seus pares aí do PCdoB, e transmita um abraço ao nosso senador e secretário David Magalhães e a todo o time aí do PCdoB. Obrigado, Rui, mais uma vez. Desejar aí também muita saúde nesse período aí de pandemia, ainda que não acabou para você, para os seus familiares, para toda a família do nosso povo de Itabuna e da região e de todo mundo que nos assiste aqui nesse momento. Ok, Carolin. Daqui a pouco a gente retorna aí com mais entrevistas, falando mais a respeito de outros assuntos também no cenário político aqui da região de toda a Bahia e do Brasil. As movimentações estão aí a todo vapor. As convenções partidárias que começaram ontem, oficializando ontem principalmente o pré-candidato agora sim, candidato Ciro Gomes do PDT, outras deverão acontecer ao longo dos próximos dias até o dia 5 de agosto. E a grande expectativa aí amanhã a do presidente Jair Bolsonaro e também outra expectativa quanto a do ex-presidente Lula, os principais que disputam um cargo para a presidência da República e aqui na Bahia a CM Neto 5 de agosto, o Jerônimo dia 30 de julho e me parece que o João Roma dia 22 de julho. São os principais candidatos que disputam também o governo do Estado do Carole. Isso mesmo, Ricardo. Vamos continuar daqui a pouquinho falando sobre política na veia. Agora eu vou dar os dados dos casos de Covid no Brasil. Já tem aumentado cerca de 346 mortes por Covid em 24 horas e média tem crescido 77% em um mês. o Brasil registrou ontem 36, como eu havia falado 346 mortes e são totalizando 56.480 infecções pela doença em apenas 24 horas segundo o dado divulgado do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, a média de mortes passou a 77 em um mês e nesta quarta-feira ficou em 248. Para fins de comparação em junho o indicador marcava 140. Então, a gente tem visto que os números da Covid tem aumentado não somente no Brasil como na Bahia também e aqui na cidade de Itabuna. agora vamos falar um pouco sobre esporte. Né? Esse final de semana teve o campeonato aí brasileiro e alguns times que saíram muito bem aí. Temos o Flamengo que ganhou de 4 a 0, né? Isso mesmo. Isso, Cássio. Já no ponto. O Flamengo ele ganhou de 4 a 0 para o Juventude. com o gol de Pedro Everton perdão e também Lázaro. Pela 18ª aí do Campeonato Brasileiro a gente está vendo aí os gols do Flamengo contra o Juventude. também o Corinthians que ganhou, né? Cássio tem um vídeo aí do Corinthians ganhou de 1 a 0 para o Curitiba. Roger Guedes, Adilson e Raul Bicalho foram responsáveis aí pelos 3 gols do Corinthians contra o Curitiba. também aí venceu. Aí o Campeonato Brasileiro bastante movimentado. Série C desculpa, hein? Passa, tá tão bom. Foi, 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 bem, depois. Vocês estão um pouquinho acostumados a ser campeões da Série C? Pode trazer para cá, Cássio. Isso mesmo. O ex-prefeito daqui da cidade de Itabuna o Fernando ele foi internado aí foi necessário a transferência dele o quadro de saúde dele piorou nas últimas horas ele que tinha previsto a alta dele para segunda-feira mas infelizmente o quadro de saúde dele veio a piorar e ele teve que ser transferido para a UTI né? Aqui no portal da tarde tem a notícia da pode ele que estava já internado lá no hospital em Salvador ele que deu entrada com fortidores abdominais e sinais aqui o ex-prefeito de Itabuna Fernando Gomes foi transferido nesta quarta-feira do dia 20 para a unidade de terapia intensiva no hospital Aliança em Salvador Fernando teve uma crise de tosse e vômito fato que levou a transferência aí para a UTI de acordo com o blog política do sul da Bahia familiares do Fernando Gomes disseram que os médicos conseguiram com antibióticos controlar a bactéria que estava causando inflamação na perna mas ainda continua fazendo tratamento para controlar a inflamação no fígado Fernando Gomes tem 83 anos foi internado na semana passada com dores nas pernas e na região abdominal de acordo com os médicos a inflamação no fígado foi causada por automedicação ou seja o uso de medicação antes último 83 83 83 anos isso mesmo o uso e no fígado amado por um amado por outro mas a gente não pode apagar a trajetória a história política de nenhum de nenhum político essa realidade seja ele agradável ou não as pessoas que tem gente que gosta tem gente que não gosta ruim mas é assim a política a vida é assim e a gente precisa sobretudo saber dividir a vida política da vida pessoal de cada um. Então, a gente deseja que todo sucesso, toda saúde, perdão, ao ex-prefeito Fernando Gomes, que ele tenha melhoras e que possa logo, logo estar de volta nas polêmicas, rodas polêmicas de política na Bahia, Rui. É, Ricardo, inclusive hoje pela manhã eu mantive contato com o ex-secretário e sobrinho dele, Dinei Oliveira, direto lá do Hospital Aliança, e que o quadro do prefeito Fernando Gomes era um quadro estável e sem risco, sem risco. E é um ser humano... Uma pessoa querida por muitos, como você acabou de dizer, isso faz parte da política, mas ninguém pode negar o legado de Fernando Gomes, com três mandatos de deputado federal, cinco de prefeito e uma liderança regional. Cada um tem seu estilo, mas agora rezamos para que ele venha se recuperar e receba logo alta do hospital para abraçar os amigos. Certo, quero ler. Isso mesmo, e agora já estamos com o nosso entrevistado, o presidente da FIC, Aldo Rebouças, ele que vai estar falando aqui sobre o evento, né, que será celebrado em comemoração ao aniversário da cidade de Itabuna. Itabuna que está comemorando aí 112 anos, no dia 28 deste mês. Bom dia, Aldo. Bom dia, Téron, bom dia a todos. É um grande prazer novamente estar aqui neste programa e trazer essas boas novas, né? Semana que vem, no dia 27, a partir do dia 27, estaremos realizando o Celebre Itabuna, um festival voltado para o segmento das religiões, com a finalidade de manter o turismo religioso aquecido na nossa cidade, também proporcionando aí esse atendimento que vem, essas reivindicações de diversos segmentos da comunidade. Então, na quarta-feira, estaremos iniciando esse processo com shows direcionados à parte evangélica, certo? Vai ter apresentação aí. Gessé Aguiar, um grande nome a nível nacional, como outros artistas também da nossa cidade vão estar se apresentando. No dia 28, a partir das 13 horas, a gente vai contemplar as matrizes africanas. A partir das 13 horas, ali, vai funcionar. Essa estrutura vai ser montada ali no estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores, ali na Beira Rio. E, a partir das 17 horas, o segmento católico vai ser contemplado também, formando aí dois dias de evento o Festival Celebra Itabuna. Perfeito. Aldo, essa festividade que vai acontecer, ela vai ser no mesmo padrão da festa que teve em São Pedro? Sim. A nossa ideia realmente é mantê-la num calendário para que a gente possa ter o Celebra sempre no aniversário da cidade. Então, essa é a nossa ideia, buscar realmente manter aquecido, porque os frutos do resultado do Itapedro estão aí comprovados, são inquestionáveis em relação à parte econômica. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, sobretudo o fomento da cultura. Então, a ideia justamente é ter um festival de alto nível, com grandes atrações, valorizando também os artistas da nossa cidade que vão estar se apresentando. Estou vendo aí, presidente da FIC, Aldo Rebouças, que está aqui com a gente, é que não houve uma participação forte e precisa e presente do governo do Estado nessa programação agora do 28 de julho. Em que, pese o senhor ter dito aí que realmente é o mesmo padrão, a gente sabe que em número de artistas que se apresentarão, em volume de logística que se terá, de longe se compara, porque o governo do Estado não deu nenhuma participação nesse projeto aí da FIC para o aniversário 112 ano de Itaburã. Na verdade, o governo do Estado tem sido um grande parceiro em diversas áreas. No nosso planejamento, graças à saúde financeira do município, e esse planejamento já vem sendo realizado há um longo tempo, a gente não precisou lançar a mão das solicitações de algumas atrações. Então, a gente vai estar fazendo isso tudo com recursos próprios, Ricardo. Bom, agora, essa ideia, de quem foi essa ideia de fazer um evento multicultural no que se refere principalmente às religiões católicas ou de matriz africana, evangélicos, enfim, outras... Como é que surgiu essa ideia? Por que essa ideia feita dessa forma assim? Porque, às vezes, não há festa, Rui Machado. O público quer o artista, independente de sua religião. Vocês fizeram agora de uma outra forma. Eles segmentaram os públicos, essa é a realidade. e a gente pode ter, assim, um dia só de evangélico, um dia só de católico, um dia só de umbandistas e de outras religiões, enfim. Por que? Como é que surgiu essa ideia? Por que chegou a essa conclusão? Na verdade, tudo que a gente realiza dentro da Fundação Itabonês de Cultura e Cidadania, a gente faz com muito planejamento. A gente está lá trabalhando de portas abertas, nós temos a possibilidade de ter hoje um prefeito realmente que participa atuando sempre conosco nas decisões, sempre conosco nas ideias. E após a realização do Itapedro, a gente sabe que Itabonês tem um dia do evangélico, que é no mês de setembro, mas a gente pensou realmente em comemorar o aniversário da cidade com grande celebração e agradecendo a Deus, e cada um respeitando justamente a tolerância religiosa, que esse é um ponto também, o respeito às realizações dos cultos e às crenças. E, como eu falei, sobretudo, fomentar o turismo religioso na nossa cidade. Então, tivemos reuniões com o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabona, onde em uma mesa redonda a gente pôde discutir e avaliar essas ideias. E isso foi tomado ouvindo a comunidade, ouvindo principalmente também o Conselho, que é um representante da comunidade dentro desse processo, para que a gente conseguisse realmente ter uma programação que pudesse contemplar, pudesse ter ali as intenções e atender essas demandas passadas pelo Conselho. Então, a gente tem tido relato aí de membros do Conselho que, pela primeira vez, eles sempre precisaram bater na porta das gestões no passado. E, pela primeira vez, a gestão busca esse contato, ela busca esse diálogo. Isso a gente tem feito desde o início da nossa gestão. Então, assim, montar uma grade como essa, pensar de forma segmentada, como você falou, foi um entendimento que diversas pessoas estavam ali tendo dentro desse processo, porque cada um tem a sua forma de cultuar, cada um tem a sua forma, e isso a gente deve respeitar. Então, pensamos nessa programação para que pudesse contemplar todos os segmentos da nossa cidade. Secretário, secretário ou diretor? Fica à vontade. Presidente, mas tem três secretarias. Aliás, a FIC, uma super secretaria, viu? Que é um orçamento, assim, muito bom. E aqui a gente está para elogiar essa disponibilidade do gestor Augusto Castro em priorizar também esse segmento, porque a gente também não vive só de estrutura física, de cimento, areia, asfalto, brita, cesta básica, outras coisas assim, da assistência social, enfim, mas vive também de cultura, de diversão, de arte, de apoio, sobretudo, aos artistas da cidade. Então, é por isso que eu chamo de super secretaria. Já foi super secretaria em termo pejorativo? Lá atrás daquele ex-prefeito que a gente falou agora há pouco com o Vencejau aqui, né? Vamos esquecer. Com o Augusto. Tem os seus pontos negativos? Tem. A gente vai questionar aqui daqui a pouco a questão do Itapedro, que houve denúncia aí, eu não sei, o Augusto vai poder aqui rebatê-las ou dizer se é verdade, se é mentira, como é que foi feito isso aí, porque desde quando você coloca no Diário Oficial, você está sendo transparente, você não está escondendo de ninguém, né? E aqui o cidadão teve para dizer, mediante ao Diário Oficial, de que foi gastos superfaturados. Então, temos que chegar a um termo aí, se é superfaturado, por que publicou no Diário Oficial? Então, se publicou, por que foi essa gastança toda? E em comparação, já que nós já fizemos esse parâmetro aqui com as festividades de 112 anos em Itabuna. Então, é nesse sentido. Mas, Supersecretaria, por estar valorizando e priorizando também essa parte tão importante da vida do ser humano em sociedade, que é a arte, a cultura, as celebrações artísticas, enfim, de todo o contexto da arte que a gente sempre ressalta. Secretário, eu vou fazer um elogio aí à FI, que é o senhor na sua administração, um elogio já do passado, que foi pela primeira vez em Itabuna, foi ornamentada no mês de dezembro aí. Exatamente, bem lembrado. O nosso destejo que mereceu o elogio não só da cidade de Itabuna, mas de toda a região que se abastece aqui em Itabuna. Então, de fato, foi um Natal diferente, com luzes, um Natal que atraiu os consumidores de toda a região aqui da Bahia. Então, o senhor está de parabéns e também pelas festas agora, agora do Pedro, aí, porque eu só tenho elogio, porque o itabunense gosta de festa. Agora, é claro que a oposição, o momento é esse, da oposição, chegar a fazer denúncias, falsas denúncias, isso, aquilo, por ciúme, ou por inveja, ou por falta de capacidade, isso aí, quem faz parte da política conhece esse lado. Então, para mim, a FIC, porque houve a pandemia aí, foi um ano aí de guerra, de luta, a gente não pode computar. Mas, esse ano, de fato, a secretaria FIC brilhou nos seus festejos, nas suas iluminações e na parte administrativa. Então, eu não tenho críticas ao trabalho da FIC esse ano. Vamos concluir, eu espero que o Natal também, que está chegando, agora, venha a ser de igual ao ano passado e espero, se o senhor está lá, porque tem capacidade de confiança do prefeito Augusto Castro. Então, essa parte que eu estou... quantas denúncias, aí fica por parte também do apresentador Ricardo, foi quem pegou o entrevistado e ele trouxe o diário oficial. Ele não veio com papel qualquer, ele veio com o diário oficial. Se está no diário oficial, como o Ricardo já falou, é porque é transparente, não tem nada a esconder. eu agradeço essas palavras, realmente, a gente, quando se envolve em um processo, a gente se dedica a fazer aquilo com amor e se entrega, né? E os desafios e as dificuldades e as críticas só nos servem de combustível para que a gente consiga avançar. Fazendo uma breve análise do nosso trabalho em relação à Fundação da Muniz Cultura e Cidadania, nós ingressamos numa fundação que tínhamos débitos, nós ingressamos numa fundação que a própria sede estava lá, assim como diversos outros prédios municipais, totalmente deteriorados, insalubres, impossibilitando a nossa continuação. Então, no início da mudança, na etapa de transição, eu solicitei o prefeito a liberação para que a gente pudesse se deslocar para o teatro, para que todos os servidores da fundação pudessem realmente ter um ambiente, um ambiente de trabalho favorável para que a gente conseguisse entregar para a nossa cidade realmente ações inovadoras, ações feitas com planejamento. Então, graças a Deus isso está acontecendo. No ano passado, a gente teve um grande desafio que foi justamente a pandemia, porque tudo voltado à cultura, envolve pessoas, envolve a troca de energia e isso estava impossibilitado justamente por conta da Covid. E esse processo foi um grande desafio. Mas mesmo nesse momento, a gente conseguiu trabalhar, realizamos a implantação de leis importantes que nunca tinham saído do papel, a exemplo do Cadastro de Cultura de Itabuna, que é o CADICUT. A gente conseguiu fazer um mapeamento desses artistas em diversos setores da cultura e isso nos possibilitou realizar um planejamento, entendendo os quantitativos, entendendo a faixa etária, entendendo quem são essas pessoas para que a gente conseguisse aproximar a gestão realmente dos nossos artistas, dos nossos agentes culturais. É importante destacar o trabalho do prefeito, a sensibilidade que ele teve na sanção da lei Mestre Sabará, que Itabuna foi um dos poucos municípios do interior da Bahia a contemplar com 900 reais, os agentes culturais, foram mais de 300 agentes culturais contemplados com esse auxílio num momento de dificuldade. Itabuna foi um dos primeiros municípios, foi o primeiro município a realizar um evento teste, mesmo naquele momento de pandemia, para que a gente conseguisse implantar políticas sanitárias que possibilitassem a retomada dessas atividades culturais. Então, tudo isso foi feito com muito trabalho, a gente não faz nada sozinho, eu agradeço a nossa equipe que realmente está aí conosco junto a esses desafios. E aí a gente realizou no ano passado também o Estrelas Itabuna no aniversário da cidade que foi uma homenagem a grandes artistas da nossa cidade, que Itabuna é um celeiro cultural muito importante, que exporta artistas daqui não apenas para o Brasil, mas para todo mundo. Ao final do ano a gente foi contemplado com um grande projeto, que foi justamente o Natal de Luz e Sonhos. Antes do Natal, a gente realizou uma semana em que a gente possibilitou trazer Ana Botafogo para uma edição do Não Fique Parado Dança, onde o setorial da dança foi contemplado também com uma semana de fomento a esse setorial que é tão importante e muitas vezes esquecido na nossa cidade. Realizamos aí o Natal de Luz e Sonhos que foi uma promessa de campanha, estava no plano de governo do prefeito Augusto Castro. Então, a gente teve um primeiro ano realmente com grandes dificuldades, mas a gente conseguiu colocar isso em prática dentro das possibilidades do que aquela pandemia era imposta. E aí a gente vem para esse segundo ano com a realização de também um planejamento pautado nas questões orçamentárias, nas questões técnicas e legais. E a gente conseguiu aí, mesmo diante de muita crítica, de muita politicagem, realizar a maior festa da história de Itabuna, que foi o Itapedro. Poucos municípios do Nordeste conseguiram em uma única noite colocar um público de mais de 100 mil pessoas. Isso superou todas as nossas expectativas. logicamente que a gente contou com todo o apoio das secretarias da Prefeitura, o qual eu estendo um grande abraço a todos os secretários que se envolveram, abraçaram esse projeto. Tivemos um grande apoio de todas as forças de segurança, realizamos uma festa de paz, é importante destacar isso, uma festa de paz, uma festa com planejamento, com grandes atrações. Você vê todas as apresentações ocorreram dentro dos horários previstos. Então, para tudo isso, a gente tem que ter um planejamento e tem que ter uma equipe realmente que esteja disposta, Rui, a realmente entregar o melhor em tudo aquilo que faz. Vale salientar que o senhor pegou uma secretaria totalmente destruída pela incompetência do ex-gestor. O senhor pegou uma casa desarrumada e o senhor procurou arrumar a casa. Deu sorte, sorte que eu digo, por ter quase um ano aí para colocar a FIC na posição que ela está hoje. Então, isso é competência e não tem o que comentar. Agora, em relação à festa lá na Princesa Isabel, ali houve contestações e tudo que o local não era apropriado, apesar que ali tem uma área imensa ali nas laterais e bom tráfego ali. Eu acho que aquilo ali, tanto para o Carnaval como para o São Pedro, eu acho que ali é claro que em qualquer festa, em qualquer local, até no Beira Rio, nas Ismaró, ali também tem residências. E as festas sempre foram feitas ali com sucesso. Então, eu acho que o senhor encontrou ali, juntamente com o prefeito, um local adequado sempre a adjudicar a muitas pessoas e dando espaço físico para que as pessoas pudessem andar, brincar, pular e isso faz parte, o planejamento faz parte de qualquer administração. Tem que planejar para poder ter sucesso. O nosso prefeito nos cobra isso diariamente, realmente, que a gente sempre consiga entregar. Ele costuma dizer que a gente tem que fazer de um limão a limonada e, graças a Deus, a gente tem feito esse trabalho porque, se você não planeja, você não consegue executar aquilo da melhor forma. Então, a gente soube enfrentar com muita paciência porque a gente estava sabendo do que estava acontecendo. Fizemos, realizamos projetos arquitetônicos para que a gente entendesse o estudo dos locais, os possíveis locais que culturalmente, tradicionalmente, ocorriam essas grandes festas e a gente entendeu que aquela arena ali ao lado da prefeitura, lançando mão também das duas avenidas, seria o local mais apropriado. e o resultado foi isso. Então, a gente soube ter cautela, não rebater as críticas com falas, mas sim com trabalho, Ricardo. Correto. Fique à vontade. O Itapedro, ele teve grandes nomes nacionais, inclusive, como João Gomes, é vaqueiro. Está no planejamento também ter alguns nomes nacionais representando cada uma religião? Sim, na verdade, como eu disse, a gente teve diversas reuniões até chegar a essa fase de planejamento e dentro dessas discussões nomes foram apresentados para que a gente pudesse buscar os escritórios desses artistas e aí verificar valores, verificar disponibilidade de data, logística, e como eu te falei, GCEA Guiá hoje é um grande nome, está aí no top 5 de todas as plataformas digitais com alguns singles ultrapassando mais de 50 milhões de streams, então, com certeza, vai ser um artista que vai agradar a comunidade, foi aprovado pela comunidade, assim como na parte católica também, vamos estar aí trazendo aí Colo de Deus, certo? Que foi uma solicitação também de alguns representantes das nossas paróquias aqui da nossa cidade, como também a comunidade Shalom, que é também do segmento católico. Dentro dessas discussões com as matrizes africanas foram propostos aqui artistas regionais que eles solicitaram, mas a gente conseguiu fazer uma economia e planejar isso, então existe também artistas aí que vão estar representando as matrizes africanas, a ideia é que a gente faça uma apresentação no palco e uma puxada, fazendo aí como se fosse um cortejo afro até a rotatória de São Caetano, então tem uma programação muito bacana, eu só estou esperando a finalização das questões legais e burocráticas para que a gente possa realmente começar essa ampla divulgação, mas de antemão já agradeço aqui esse espaço, a gente já está falando do Celebre Itabuna que com certeza vai ser um passo importante e aí a gente convida toda a nossa comunidade, as cidades circunvizinhas para que possam estar aqui no dia 27 e no dia 28 contemplando aqui esse aniversário belíssimo que a gente vai estar propondo a fazer para a nossa cidade. E essas atividades serão concentradas onde? Por exemplo, nos shows, para os católicos, para os evangélicos, para o público em geral? Sim. Evidente, a segmentação aí está somente nos artistas, na verdade, mas o público ele é multi, ele é diverso. Com certeza. Está concentrado onde? Será onde a festa? Vai ocorrer, essa festa vai ocorrer no estacionamento ali da Câmara Municipal de Vereadores, a gente vai estar montando a estrutura ali dos palcos e na Avenida Beira Rio. Correto. O Itabunense gosta de festa, o Rui colocou isso aqui mais cedo, e a gente teve aí anos de pandemia, crise, economia global, guerra na Ucrânia, enfim, tal, a enchente, mas o Natal Luz antecedeu a enchente, infelizmente veio a enchente, mas conseguiu transmitir aquela autoestima para a população de Itabuna, que só via dizer isso em Gramado, em outras cidades do sul do país e nunca aqui em Itabuna, eu mesmo fui para Gramado, o Rui já virou quase que morador de Gramado, tem lá aquela, tem esse calendário artístico, Gramado, Gramado é vívida a cultura e a gente tem como fazer isso aqui na região, temos como fazer Itabuna, temos, evidente que quatro anos são poucos, aqui eu não estou dizendo que vocês têm que se elegerem, isso é outra discussão, mas é que se dê continuidade aos projetos culturais, artísticos, sobretudo voltado também para a geração de emprego, renda, para a população, sobretudo a mais pobre, a valorização do artista regional, mas eu lhe digo o seguinte, Itabuna, o pessoal gosta muito de antecipar, o Rui falava agora há pouco do Natal, daqui a pouco temos Copa do Mundo, certamente vocês, não sei, já dou aqui uma ideia de instalação de telões para que possa também trazer esse ânimo, nós vamos sair de uma eleição conturbada, com certeza, seja lá quem seja o vencedor, seja Lula, seja Ciro, seja Bolsonaro, seja Tebet, eleição pode tudo, mas depois da eleição para pacificar, o Brasil precisa se unir de um presidente só, seja ele quem for eleito ou eleita, e aí vem a Copa do Mundo, a expectativa também, essa primeira pergunta, se vocês vão ter essas arenas ao ar livre para que as pessoas possam acompanhar, já é uma sugestão aqui nossa, também, e por outro lado, é depois de tantos anos, as pessoas já procuram saber se Itabuna vai ter carnaval. Ricardo, aceito sua sugestão, realmente a gente não tinha pensado nessa possibilidade, vou levar lá para a nossa equipe de planejamento para poder estudar a viabilidade, bacana a sua ideia, mas no nosso planejamento, as grandes festividades que estão sendo, para serem executadas, ao longo de cada ano, justamente seria, no início do ano, por volta de março, abril, a gente ainda está nessa definição, realmente um carnaval fora de época, porque a gente conseguiria contemplar ali no primeiro semestre o aquecimento da economia, porque a gente sabe que as festividades, elas proporcionam um aumento dos faturamentos em diversos segmentos econômicos, e o resultado que o Itapedro nos trouxe foi surpreendente. Na terça-feira, eu acho que, não me recordo se outras gestões fizeram uma avaliação tão complexa dentro dos indicadores e dos fatores e dos resultados, logo após a finalização do evento. Tivemos um evento com a realização de quatro dias de festa na nossa cidade, que proporcionou grandes números econômicos. Se a gente for analisar que os investimentos, possivelmente, no montante ali, 3,7 milhões, só diretamente o valor que circulou dentro da arena, eu vou dar um exemplo real. No dia desse, eu fui no Banco Raso lavar meu carro e uma pessoa virou para mim e falou, olha, eu montei um morador do Banco Raso, eu montei uma barraca ali, durante o Itapedro, e eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Você não tem noção do que foi o Itapedro economicamente para a gente. Eu falei, me diga aí como foi, até para a gente ter essa noção, porque é importante a gente ter esse relato. E ele disse, olha, depois que a gente pagou tudo, pagou os custos de mercadoria, paguei as pessoas que trabalharam comigo, ainda sobrou 16 mil reais. Eu estou falando de uma única pessoa que trouxe esse relato. Se a gente pegar uma média desse valor, 16, e multiplicar ali por possíveis entre 400 e 500 ambulantes que tinha ali, a gente está falando de mais de 6 milhões diretamente injetado para essas famílias, para as pessoas de Itabuna. É importante destacar que o prefeito isentou também qualquer tipo de taxa na cobrança para que esses ambulantes pudessem ter ali uma renda extra. Então, eu já estou tendo relatos de inclusive pessoas ligadas ao comércio dizendo que o mês de julho, olha só, o mês de julho que naturalmente é um mês de baixa, já está superando as expectativas do mês de maio e de junho. Junho, organicamente, ele tem um crescimento natural por conta das festividades do São João. Mas eu tive relatos de um empresário que tem restaurantes no shopping de Equitibá, que também tem na subvenenária. Você termina movimentando tudo em torno da festa. Isso é para a gente ter noção da noção da grandeza. E a gente só está falando de um segmento. Eu tive relatos de outros amigos também que tem lojas em diversos bairros. Eu estou falando das lojas, não estou nem falando no coração da cidade. Estou te falando de lojas nos bairros e que disseram que se eles não fechassem as portas ali por volta de 8 horas, 9 horas da noite, ainda estaria vendendo porque as pessoas estavam querendo comprar roupa para poder ir para o evento. Então, diversos relatos. Então, isso nos dá a condição e de forma muito tranquila continuar esse trabalho. porque a gente está sabendo do resultado. A gente sabia do planejamento. Logicamente que a gente não tinha a dimensão porque, infelizmente, como tudo aqui na nossa cidade, de uma gestão para outra, essas informações elas não ficam. E dentro desse processo, quando eu assumi a Fundação Itabunantes de Cultura e Cidadania, eu não tinha nenhum número, não tinha nenhum indicador de nada. Quantos artistas nós temos na nossa cidade, quantos artesãos, quantas pessoas ligadas ao segmento da dança, não tinha nada. Então, por isso que a gente começou um trabalho de planejamento nesse primeiro início, no primeiro start que a gente deu dentro da fundação para que a gente conseguisse fazer esse mapeamento. E por isso também a gente conseguiu ter a noção de informações e de buscar alternativas para que a gente conseguisse tirar leis que só existiam no papel, Ricardo. Leis que só existiam no papel. O Fundo Municipal de Cultura nunca saiu do papel, assim como muitas outras situações. A lei dos 30%, pela primeira vez, Itabuna conseguiu cumprir a aplicação das contratações de artistas de fora. Você tem que destinar no mínimo 30%. E a lei, ela dá a condição de que se o gestor não tiver artistas do segmento temático, ele não precisasse cumprir. Mas mesmo assim, a gente fez um esforço muito grande, a gente ampliou, é importante destacar isso, que o Itapedro, ele não só foi uma programação de quatro dias. A programação de quatro dias se deu apenas na Arena Zé Cachoeira, que é a arena que a gente acabou batizando com o nome do mascote que foi eleito pela nossa população. Mas a gente acabou fazendo um planejamento que se estendeu de junho a julho. Ontem foi uma das últimas apresentações que ocorreram na Praça Olento Leone. Então esses artistas que muitas vezes esquecidos na nossa cidade, eles puderam se apresentar. Então a gente costuma dizer o seguinte, que é muito fácil criticar, é muito fácil abrir a boca quando você não conhece da matéria, quando você não tem a noção da abrangência das coisas, você achar irrelevante o investimento em um evento. A pasta que eu defendo é a pasta cultural. Lívia depende da pasta da saúde. Então quando cada um senta dentro de um processo com o diálogo com o prefeito, ele vai levantar e vai buscar recursos, vai buscar se movimentar para que aquela pasta ali ela tenha a condição de você exercer um bom trabalho. Então esse diálogo é importante, você tem que mostrar para o prefeito que você tem um bom projeto, que esse projeto, qual é a abrangência desse projeto? Esse projeto vai favorecer a que grupo? Apenas uma pessoa? A um coletivo de 50? A um grupo de mil pessoas? Então é isso que você vai fazer. Então os recursos eles têm limitação, tanto orçamentária quanto financeira. Então você precisa fazer bons projetos para que o prefeito entenda esse processo, que a comunidade também abrace isso. Porque se a comunidade não abraçar, não adianta a gente estar investindo um recurso em uma situação e não ter o retorno da nossa população. O destaque aí, sinceramente, foi a questão da organização mesmo. Foi um evento organizado, tanto na logística quanto na própria grade de apresentação e também na estrutura que proporcionasse tanto para quem ia curtir a festa como quem dela estava se aproveitando financeiramente para ter uma renda extra. Então o resultado não poderia ser diferente. Vocês apostaram no jeito, deram até além daquilo que vocês acreditavam. Eu vi grande movimentação nos hotéis aqui em Itabuna, as pessoas da região que deixaram suas casas para vir e ficaram na cidade, inclusive. Aí já vai para o restaurante, já vai no shopping, na loja, enfim. Isso é bom para a nossa cidade, é secretário. E, de fato, se a festa aconteceu é porque foi dentro da lei. A gente viu aí uma explosão de decisões judiciais requisitadas pelos Ministérios Públicos pelo Brasil afora, como foi exemplo da cidade de Teolândia, por conta de uma necessidade prioritária na questão de saúde e outros. Mas se aqui foi permitido, como ele colocou que ele defende a parte da cultura, é porque havia o orçamento disponível, estava enquadrado no que determina a lei e não havia qualquer óbvio no campo judicial para que não realizasse. E tanto é que foi realizado. Mas vocês enfrentaram alguma objeção nesse sentido aí? O Ministério Público acho que nem se opôs. Muitas pessoas não conhecem, às vezes, a história da pessoa e abre a boca para poder criticar. Eu venho de uma formação na área de contabilidade. A minha especialização, eu sempre trabalhei na área de contabilidade pública, orientando o Rui, presidente de Câmara, a terem as suas contas aprovadas, assim como gestores municipais, como prefeitos. Então, existe um conhecimento técnico por trás também, não apenas operacional, na área da realização de eventos, por nossa parte. Quando a gente ingressou dentro daquele processo, eu me preocupei e pedi ao prefeito a condição de a gente montar realmente uma equipe técnica, qualificada, que nos desse a condição de dar resultado. E a partir daí, a gente começou. Existia uma grande certeza, e isso não só foi em Itabuna, como outras cidades, da possibilidade do cancelamento pelo Ministério Público dessas festividades. Muito dos pontos que você destacou, justamente por alguns municípios não terem orçamento, não terem, já ali, a previsão da dotação orçamentária para que pudesse fazer frente a essas despesas. Outro detalhe importante, Ricardo, a gente, desde o começo, teve o Ministério Público fiscalizando cada passo que a gente dava. Então, a cada contratação, a cada processo realizado, a cada processo licitatório realizado, a gente escaneava esses processos licitatórios e encaminhava para o e-mail do Ministério Público. Então, o Ministério Público veio acompanhando passo a passo, seja a contratação das inegibilidades feitas para as contratações dos artistas consagrados, seja do edital de credenciamento que foi a primeira vez que Itabuna realizou de forma impessoal um edital de credenciamento onde possibilitou a contratação de mais de 30 artistas de três segmentos. A música, a gente contratou artistas na nossa cidade para poder se apresentar, o segmento das artes cênicas também foram contemplados e também da dança. Então, em um único edital de credenciamento, a gente possibilitou o fomento à cultura dos artistas locais e da nossa cidade, Ricardo. Então, é importante destacar que mais de 30 artistas que talvez não tivessem nunca tido a oportunidade se apresentaram, fora os grandes artistas que se apresentaram também no processo do palco ali na Arena Zé Cachoeira. Então, em nenhum momento a gente teve essa dúvida. Por quê? Porque a gente sabia o que estava fazendo, a gente tinha um acompanhamento do Ministério Público, a gente tinha um corpo técnico que nos subsidiava com todas as situações para que cada passo que a gente desse fosse tomado dentro das conformidades legais. É importante destacar que você estava falando aí das divulgações no Diário Oficial de todas essas contratações. Isso aí é obrigação para todo gestor público, toda entidade pública, ela tem que publicar no Diário Oficial, seja as suas contratações, seja os seus atos administrativos e a gente vem fazendo isso rigorosamente. Em uma das reuniões, a promotora nos solicitou a possibilidade de analisar, a possibilidade de publicarmos nas nossas redes sociais os valores das contratações dos artistas. Pela primeira vez na história, talvez, eu acho que da Bahia, em rede social, isso aconteceu e aconteceu aqui em Itabuna. Aconteceu na Fundação de Cultura e Cidadania. Então, eu tenho muito orgulho dizer isso porque estou ali numa situação como gestor público, estou para poder ser criticado, estou para poder ser fiscalizado e isso é importante. A população, ela tem que entender isso, que a nossa fundação está de portas abertas para quaisquer questionamentos e não temo. E, infelizmente, o que a gente viu foi realmente fake news voltadas a essas situações, alguns atores aqui na nossa cidade querendo fazer politicagem e, infelizmente, eu acho que só quem ganha, só quem perde com isso é a nossa população. porque quando esses candidatos realmente tiveram a intenção de fazer um trabalho sério para Itabuna, eles vão primeiramente buscar conhecimento, conhecimento antes de estar abrindo a boca para poder falar besteira. Paulo, você citou aí que quando você iniciou a sua gestão não tinha informações. Porque, na verdade, também quando a gente vai olhar sobre isso e a gente vai pensar é porque antigamente não se tinha e a maioria das cidades, na verdade, da Bahia e do Brasil não se preocupam muito com cultura e outra coisa também é com esporte e a gente sempre tem falado isso aqui. E quando você entrou aí na FIC, você tem mostrado apesar de ter toda dificuldade de estar praticamente começando do zero. Verdade. Toda uma pasta aí, você tem mostrado que tem interesse sim de reavivar aí e de mostrar que você está vendo o pessoal da cultura, o pessoal da dança, o pessoal da música e local, não só o nacional, local. Então, assim, você está como é que eu posso falar? Está renascendo uma nova pasta que está abuna da cultura e eu espero que continue assim que não só esse projeto passado que teve que foi inclusive recorde de público e para a cultura foi muito importante e economicamente também falando foi muito importante se a gente for analisar aí a pandemia a própria enchente que muita gente teve que fechar suas portas devido a essas crises. Então, assim, uma festividade e você responde pela sua pasta. Igual você falou, você não responde pela pasta da saúde, você não responde pela pasta do transporte, você responde pela pasta da cultura e pela sua pasta você está fazendo o que você tem que fazer. É muito importante, muito interessante, a gente já está aqui com o tempo corrido, então quero parabenizar você e toda a sua equipe aí por todos esses esforços que vocês estão fazendo, né? Mostrando a importância de sim, de se investir nessa área. Agora, entretanto, nessa festa que teve eu só tenho uma crítica a falar e eu quero saber como é que vai ser na verdade aí nessa festividade celebra Itabuna. A questão da imprensa, eu senti que não houve, não é que não houve uma organização, mas assim, por várias vezes, mesmo com o crachá da imprensa, fomos barrados, eu falo porque eu estive lá, então eu fui uma dessas pessoas, é tanto que eu perguntei, sim, mas o crachá ele não serve, eu não tenho a permissão para entrar aqui, mas o pessoal, não, eu tenho que chamar Aldo, eu tenho que chamar fulano, eu tenho... Então assim, uma organização maior em relação a isso, e se tem realmente um lugar ali da imprensa, porque assim, eu senti até um pouco constrangida em algumas vezes e eu como futura jornalista, ainda não sou, ainda estou terminando, eu tenho que, assim como você responde por você e você vai, como é que eu posso falar, elogiar ou lutar pela sua pasta, eu também tenho que lutar pela minha e pela questão de se eu não pedir respeito, né, por mim, pela minha classe, aí de jornalista, quem vai fazer? Claro. É isso mesmo? Então assim, eu senti uma certa dificuldade enquanto imprensa e não foi só minha, foi de outras pessoas também, disse, eu senti talvez uma necessidade, eu não sei se de respeito, mas pelo menos assim, a gente não foi, não houve uma pré-inscrição, a gente não teve que colocar nosso nome, não tinha um crachá, então assim, sem ter essas dificuldades, e outra coisa também, a área ali da imprensa foi priorizado, não a imprensa, eu senti, porque às vezes você tinha, você era da imprensa, aquele local, mas só que tinha muitas pessoas, devido ao tanto de pessoas que tinham lá, a imprensa não era mais autorizada a entrar lá, então ficou aquela coisa de, pode ou não pode, para que esse crachá realmente, ele é válido, até onde eu posso ir, então assim, isso vai ser corrigido no próximo evento? Quero, e de antemão, aproveito aqui essa oportunidade para poder pedir desculpa, por essa falha que ocorreu, estendo isso a todas as pessoas da imprensa, que de alguma forma se sentiram prejudicadas em algum acesso, a alguma área, mas assim, falar de um evento como o Itapedro, um grande evento, de quatro dias de festa, onde a gente se preocupa em cada dia realizar reuniões, para que uma falha ocorrida no dia anterior, a gente conseguisse ter a possibilidade de ajustar, a exemplo do que ocorria todos os dias, às 11 horas da manhã, a gente se reunia no batalhão, juntamente com as forças de segurança, para poder fazer avaliações, isso ocorreu, essas avaliações, elas ocorreram, existiram críticas que a gente conseguiu sanar, sempre quando chegava essa informação para a gente, a gente buscava entender onde estava ocorrendo a falha, para que a gente pudesse se ajustar, é um evento realmente muito grande, com inúmeras pessoas, a gente trabalhou ali com centenas de pessoas envolvidas nesse processo, e infelizmente, algumas falhas ocorrem, porque evento nenhum no mundo ele vai ser perfeito, logicamente que a gente busca sempre a perfeição, mas sabendo que a gente não vai conseguir, então assim, eu estendo mais uma vez aqui essa desculpa, pode ter certeza que no próximo evento eu vou estar cuidando de forma especial, porque muitas vezes a gente delega algumas situações, e na ponta esses bloqueios ocorrem, com a questão da segurança, então por algum ruído na informação, essas autorizações ou esses bloqueios eles estavam acontecendo, mas a gente vai dar uma atenção especial à imprensa, porque merece respeito, vocês estão sempre ao nosso lado, quando eu digo ao nosso lado não é para poder estar puxando o saco, não é para poder estar falando nada que venha a enaltecer, mas sim, realmente fazer a transparência, dar a divulgação necessária para que a gente consiga ter o êxito nas nossas ações, então pode ter certeza que a gente vai ter esse cuidado especial, porque essa falha ocorreu e infelizmente a gente não conseguiu saná-la durante o evento. Já agradecemos aqui a sua participação, se tem mais alguma informação que você ache relevante falar sobre o Celebre Tabuã, para a pessoa que tem em casa? Olha, dizer a toda a comunidade, a toda a população, que não é apenas um evento religioso, é importante destacar isso, é um evento aberto às famílias, que realmente nesse momento a gente vai estar celebrando o aniversário na nossa cidade, o prefeito nos pediu que cuidasse realmente, pudesse realizar um grande evento, para que nos festejos do aniversário de Itabuna a gente pudesse estar contemplando aí, e comemorando esses 112 anos da nossa cidade. Deixar aqui a rede social da FICA, arroba FICA Oficial, que logo, logo, eu acredito que até o final do dia a gente já consiga estar fazendo as publicações, e essa grade completa vai estar sendo divulgada entre hoje e amanhã, para que vocês possam dar ampla divulgação aí também, e convidar os amigos e outras pessoas de outra cidade, para poder vir para Itabuna, que com certeza o Celebre Itabuna vai ser também um grande evento, um evento de sucesso, e que vai ficar no calendário da nossa cidade. Secretário Alves, eu quero agradecer aqui a sua presença, também fazendo o Gil, a esse ano de administração da FICA, sabendo eu que o senhor pegou uma casa totalmente sucateada e recriou ela, implantando aí a festa de Natal, essa festa aí de São Pedro, e outras festas virão, como o Ricardo Bacelar aí pediu ao senhor que colocassem no calendário, a festa da Copa do Mundo, e depois, logicamente, veio o Natal e outras festas. Então, felicidade, sucesso aí na sua administração. Obrigado, muito obrigado. Agradeço a participação do secretário Aldo, é sempre importante estar esse contato direto. Nosso quadro hoje, o Rui terminou virando essa entrevista aí, com o primeiro deputado, pré-candidato, Venceslau, agora com o presidente da FIC, Aldo Rebouças, e a gente, de fato, eu destaco, a minha palavra final seria o destaque aí para a questão da profissionalização do evento. Porque Itabuna se faz muito evento ou se fazia muito evento, porém, sem o profissionalismo adequado para este evento. Eu acho que, com o público recorde que vocês tanto destacaram aí durante o evento, Aldo, eu espero que se prepare para um público ainda maior. E isso só traz ainda mais responsabilidade para que a FIC se prepare cada vez mais, porque, com certeza, permanecendo esse calendário, o volume de público será muito mais do que visto nessa última festa que vocês organizaram aqui na cidade de Itabuna. Parabéns pela sua atuação, a gente deseja sucesso à FIC. Ricardo, eu que agradeço e informar aqui também que o credenciamento para a mídia, para o Celeb Itabuna, ocorrerão entre os dias 21 a dia 23, certo? na Secretaria de Relações Institucionais, que é a parte que cuida da comunicação. Agradecer, Ricardo, aí realmente, cada vez que a gente acerta em algo, as cobranças aumentam e é isso que a gente sempre tem, reuniões pós-evento para poder fazer essas avaliações, é isso que a gente cobra dos nossos servidores, realmente, que se dediquem ao máximo no atendimento dos projetos, assim como também estar ali de portas abertas para poder atender a qualquer cidadão da nossa cidade que busca algum tipo de informação. Então, eu te agradeço aqui pela iniciativa, entrevista, por esse espaço maravilhoso aqui e estender um grande abraço aí a todos da TVI. Mais uma vez, muito obrigada, Aldo, pela sua presença e estamos sempre de portas abertas aqui para vocês. E com Política na Veia, a gente também vai se despedindo aqui, né, de Ricardo Bacelar e o Rui Machado, meninos, estão com vocês. Dessa feira, a gente está de volta, né, Rui? Com certeza. Com muitas novidades. Um abraço para os assinantes da TVI, Dilson. até. E agora vamos diretamente com o Gustavo, que está em Vitória da Conquista. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kera, bom dia. Estava aqui assistindo o quadro Política na Veia, que foi hoje a Veia, a Veia, foi a maior Veia do corpo humano, né, e aí foi ótimo. Estava aqui curtindo, adorando e vendo os nossos entrevistados aí. Obrigada. Obrigada. Eu acho que eu não estou ouvindo, Kera. Não está ouvindo? Então traz para cá. Agora sim. Agora está. Aí, agora sim. Agora sim. As últimas atualizações aí de Vitória da Conquista, Gustavo. Isso, isso, Kera. Aqui, para começar, a gente está, nesse momento, são 19 graus de Vitória da Conquista e a gente está entrando em uma semana de temperaturas bem baixas. Vai ser na próxima semana. A gente, nesse instante, eu estava comentando aqui em off, eu não sei se os meninos da produção viram, mas eu estava aparecendo um bujãozinho da Brasil Gás com um casaco bem grossão, aquele bujãozinho de gás. Estava o próprio bujão de gás aqui. Aí tirei para ficar mais bonitinho, porque estava realmente muito frio, ainda estava muito frio aqui dentro do escritório. Está 19 graus agora nesse instante e a temperatura amanhã vai chegar até os 11 graus. Mas isso não é novidade de Vitória da Conquista, não. Mas temos uma notícia aqui que aconteceu um fato inusitado e até eu que tenho medo de avião, morro de medo de avião. Aconteceu ontem na quarta-feira, um avião da Companhia Azul teve que fazer um pouso forçado e um pouso com risco. Saindo de Belo Horizonte, ele já estava 38 minutos já no ar, voando para Guanambi, por isso que relevo aqui e é importante a gente comentar por conta de ser uma notícia do sudoeste e tem voos diretos de Guanambi para Belo Horizonte. E esse avião teve que voltar com passageiros também de Guanambi e de Conquista também, que iam para Salvador e esse avião teve que voltar e fez um pouso forçado no aeroporto de Congonhas em Belo Horizonte. Esse pouso teve que parar, parou toda a movimentação da pista por mais de 40 minutos, porque foi feito todo o procedimento, o procedimento de segurança, o avião teve que queimar o combustível inteiro, então ele ficou rodando por muito tempo e quando desceu com todo o aparato a pista estava fechada para a descida do voo da Azul. Esse susto foi ontem, viu? Eu que já não gosto de voar de avião e esse avião dessa companhia aérea aí parece realmente ele fica, ele anda, ele vai muito pela pista, esse aviãozinho aí também desce aqui em Conquista, ele vai sempre margeando as pistas, as BRs, por quê? porque se ele precisar ele desce numa pista dessa aí, então, viu? É por isso que esse avião, eles falam que é muito seguro, esse modelo de avião, porque ele vai por cima da pista, na BR, não sei se vocês já foram para Salvador, já pegaram de Salvador para... Ele vai sim pela BR-101 aí de Itabuna, então qualquer coisa ele desce ali, isso quem me contou foi um piloto experiente que já trabalhou nessa companhia aérea, ou seja, por isso que este avião é tão seguro assim. Agora outra notícia também que veio aqui de Vitória da Conquista é o seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o desembargador Nilson Castelo Branco, restaurou os efeitos da decisão que garantiu aos procuradores do município de Vitória da Conquista o recebimento de honorários. É só explicar esse embrólio que está acontecendo. Em Vitória da Conquista os procuradores municipais estavam questionando porque eles querem receber também as verbas de honorários supervenciais. E essa briga já está rolando faz tempo já, a discussão já foi ao Tribunal e aqui a decisão liminar havia sido assegurada pela segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Vitória da Conquista mas havia sido caçada pelo ex-presidente do Tribunal desembargador Lorival Almeida Trindade. Então, um dos últimos atos do ex-presidente do Tribunal de Justiça essa é a prefeitura de Vitória da Conquista, né? Linda essa, já mostrei essa imagem, muito bonita. É uma prefeitura, é a casa antiga, pequena, não tem muita ostentação mas na verdade ela desce aí, ela tem alguns cômodos embaixo assim, mas é muito simpática a prefeitura de Vitória da Conquista, é bem cara de sudoeste da Bahia mesmo, né? Então, essa liminar tinha sido caçada pelo ex-presidente do tribunal, foi um dos últimos atos do ex-presidente do tribunal, doutor Lorival, Lorival Trindade, e agora o atual presidente do tribunal revogou e reformulou a liminar e concedeu aos advogados o direito de receber os anorres comerciais. São procuradores do município indicados pela prefeitura, que são carros de confiança, mas que também teriam direito. A prefeitura disse que não, a prefeitura disse que a prefeitura de Vitória da Conquista briga com ele, com os procuradores, dizendo que essa verba é um horário sucumbencial, seria parte do erário público. Então, é uma briga que vai durar bastante e interessante que existem muitas decisões favoráveis, decisões contas, é uma briga muito interessante na área jurídica. E falando em área jurídica, aproveitar, dar um adeus para a nossa prefeitura de Conquista, aproveitar na área jurídica, eu vou apresentar a vocês agora um advogado, ele é novo, é sem formato, mas ele tem uma, ele está muito famoso na internet por participar e tentar desmistificar, desmistificar a questão da advocacia de júri. A advocacia de júri é aquela advocacia do júri de fazer o tribunal de júri que a gente vê muito em novela, mas que é totalmente diferente. E ele, como advogado, está querendo fazer isso em forma de live. Mas eu estou vendo o quero aí, diga, minha amiga, você está de volta, querendo falar comigo. Eu não ouço. Agora? Agora. Então, quero te pedir desculpa, infelizmente, estamos com o nosso tempo corrido. Eu estou aqui com mais um entrevistado aqui para falar sobre a história de Itabuna e a gente deixa essa entrevista para amanhã. Não tem problema, está certo, pode mandar, estou aqui. Então pronto, a gente volta amanhã com mais notícias e talvez volte para a entrevista também. Amanhã sai, nem que seja para iniciar o programa com ela. Tá bom. Um abraço a todos, um abraço, Gustavo. E agora estamos aqui com mais um entrevistado, o Tauan Fernandes, ele que é professor de história. Ele vai estar falando aqui um pouquinho sobre a história de Itabuna. Aí a cidade está completando, como a gente já havia falado anteriormente, 112 anos no dia 28 de julho. E ele vai estar falando aqui um pouquinho sobre todo esse processo aí dos mais de 100 anos da cidade. Bom dia, Tauan, seja muito bem-vindo. Bom dia, Caeran. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar dessa cidade que é muito conhecida como ser a capital do sul da Bahia. Tão importante. Não só para a gente e os munícipes, mas para toda a região, para todo o nosso estado. E também já chegou a época de influenciar fortemente a nossa nação. Isso. Começa para a gente aí falando como foi que começou a cidade, principalmente para as pessoas que não conhecem. Tem muita gente que mora aqui Itabuna e não conhece da história da cidade. E é muito importante o pessoal entender e saber da história. Então explica aí, dá um resumo de como isso iniciou e por quem. Certo. Tem uma parte da história da nossa cidade Itabuna que é pouco conhecida. A gente fala muito dos sergipanos, da chegada aqui dos tropeiros, mas muito antes desse processo, a nossa região, o nosso território, ele já tinha ocupação dos povos indígenas aqui locais. Então nós temos a presença, isso é a marca dos registros. E onde a gente encontra isso? Nos registros históricos de documentação, inclusive da própria Igreja Católica. Então alguns aldeamentos existiam aqui na nossa região dos povos indígenas que já produziam, já conviviam, já tinham sua relação de vida. até que foi formado o aldeamento em Tabocas, que hoje é a região de Ferradas. Então ali pela igreja foi formado um aldeamento e começou um processo de tomada da terra dos povos indígenas e ocupação pelos colonizadores e mais tarde pelos povos tropeiros. Então Itabuna começa ali de Ferradas, ainda um pequeno vilarejo entreposto comercial de Ilhéus e toda a região aqui para o sul e depois a ocupação vem subindo de Ferradas em direção cá, descendo ou subindo na verdade para cá para a nossa região. Então começa por ali e aí começam alguns comerciantes e aí que comerciantes são esses? São de produtos agrícolas, então vendem, param, dormem, pousam ali e vem trocando esses produtos agrícolas nessa região. Muitos por conhecer essa região e ver que essa região é muito profícua, fértil, começam a ficar e ocupar terras. Eles começam a ocupação, começam a ser pequenos produtores rurais aqui na nossa cidade. A emancipação se deu por volta de 1910, não foi isso mesmo? Isso, isso. E é bem interessante quando você fala da questão de que o pessoal viu que aqui era uma área fértil, então quais foram as primeiras plantações que ocorreram aqui na cidade? A agricultura aqui, nossa primeira fonte de renda de riqueza é a agricultura. Ela começa com a agricultura de subsistência, mas pela fertilidade do solo começa a agricultura de comércio. Então não só para ter o alimento, mas começa a produzir vários alimentos do nosso cotidiano, da nossa alimentação, hortaliça, hortifúdia, para toda a região. Então isso começa e a notícia corre, então a notícia corre na região, mais tropeiros chegam para cá. Desde então nós temos essa agricultura diversificada até a chegada de um fruto muito especial que todos nós conhecemos e que vai se desenvolver aqui e gerar uma riqueza muito grande que é o cacau. Então nós começamos com a agricultura diversificada de hortaliças, de mais variados em grande escala porque o volume começa pela fatididade do solo, pelo clima, é muito grande até que então chega o cacau e transforma o que é essa economia diversificada no que nós conhecemos como a monocultura. Então uma só cultura agrícola que começa a ser a fonte de renda dessas pessoas. A Kitabuna é conhecida como também a cidade ou a terra da jaca. todo mundo que conhece o pessoal Itabuna ou sei lá da terra da jaca é sempre assim. De onde se deu? Como que começou essa história? Os famosos papajaca não é isso? E tem um suposto revanchismo que não é revanchismo nós somos irmãos com turma de Ilhéus fala de papacaranguejo papajaca mas é bem bacana essa história porque observe era uma prática comum dos portugueses e é inclusive aliados a coroa portuguesa com os jesuítas da igreja católica fazer plantio de árvores que seriam árvores para usar de madeira de remendo de troca e a jaqueira é uma dessas árvores então era plantado a jaqueira para que de tempos em tempos em que outros navios aportassem naquelas terras e precisassem de algum reparo pudesse usar aquela madeira que crescia mais rápido mas também era resistente então aqui foi uma das regiões que recebeu esse tipo de plantação então a jaque ela vem por causa disso não é uma fruta como você sabe nativa ela vem para ser esse remendo das embarcações portuguesas e acaba caindo no gosto da nossa alimentação e se torna um dos grandes e principais pratos de alimentação nossa frutífera que é a jaque surge dessa história de usar na verdade não o fruto mas a madeira da jaqueira para reemendar os barcos nos possíveis problemas que aconteçam na travessia do Atlântico muito interessante quando se fala em história de Itabuna qual é o principal marco qual é o principal fato que não pode deixar de fora nós temos a história de Itabuna é marcada pelo seu povo então nós temos uma transição muito grande na nossa economia no seu crescimento com o cacau e na sua crise e é mais recente que a gente tem na memória mas o que é interessante a gente pontuar primeiro essa riqueza desse fruto do ouro do cacau é para quem foi para quem então o que a gente viu é que Itabuna em toda a região Barro Preto Itajuí Pilheus Poraci toda essa região grapiúna que nós chamamos ela cresceu com o cacau mas sua riqueza ficava nas mãos de poucas pessoas dos grandes coronéis da terra que detinham esse poder agrícola do domínio sobre a terra e o que acontece com a crise biológica que foi a vassoura de bruxa o cacau já não consegue mais se produzir como era antes e o que ocorre é a mudança de vida de quem trabalhava muito não é dito mas nas fazendas de cacau há comprovação hoje de documentos inclusive está no CEDOC da OES histórica de que havia trabalho escravo nas lavouras de cacau isso é uma história silenciada fala-se da riqueza mas quem produzia a riqueza então havia muito trabalho escravo na nossa região pelo cacau quando acontece essa crise há um processo inverso na região as nossas cidades circunvizinhas que antes inclusive nem tinham se emancipado com barro preto a juípe elas começam a ter um êxodo então as pessoas começam a sair das fazendas e virem para Itabuna porque o dono da terra não conseguia mais sustentar aquelas famílias aqueles que eram salariais não conseguiam pagar salário aqueles que viviam um sistema próximo à escravidão os donos abandonaram a própria sorte então elas saíram e vieram para Itabuna por quê? porque era uma cidade que já tinha um princípio de comércio já tinha outras formas de vida então vieram tentar a sorte aqui e assim o que os dados mostram? há um êxodo das cidades vizinhas e um crescimento populacional na nossa cidade isso é importante daí que vem bairros desordenados crescendo aqui dessas cidades vizinhas e começa a haver uma diversidade econômica então pessoas começam a trabalhar de pedreiro de ajudante começam a manejar animais nos fundos seus quintais galinhas etc e começam a procurar em outras regiões e trazer para cá para vender outros produtos então começa a diversificar a economia daí surge uma marca muito grande nossa que é a prestação de serviço e o comércio então a crise do cacau gera em Itabuna a diversidade econômica e o crescimento populacional agora muito mais ao invés da riqueza na mão de alguns poucos produtores agrícola agora claro há um empobrecimento mas quando Itabuna começa a se levantar economicamente esse levante já não é mais de poucos já começa a ser o grande comércio que nós conhecemos a grande pressão de serviços e que somos referência no sul da Bahia até hoje e é muito importante você falar sobre essa parte porque Itabuna ela ainda é o polo a gente vê as cidades Itabuna meio que como um centro e as outras cidades sempre vindo para cá justamente pela questão do comércio aqui em Itabuna que se tornou aí fez com que Itabuna hoje se tornasse uma metrópolis apesar de não ser reconhecida a gente sabe que sim que ela é que ela tem uma força só precisa entender mais da sua força para ser bem maior do que ela já é e quando a gente fala de história de Itabuna hoje o que é interessante a gente falar? Olha essa parte do comércio que nós transformamos teve dois outros momentos muito importantes primeiro foi ali nos anos final dos 80 para 90 início de 2000 e com nós tivemos grandes investimentos e nos transformamos de referência também industrial então lembra da vinda das indústrias para cá nos 90 e 2000 então é uma outra diversidade econômica que aí gera não somente o trabalho mas gera inclusive a própria mercadoria a gente produz mercadorias que vão se espalhar por toda a região por toda a Bahia isso é muito importante da gente relembrar até para a gente reivindicar também dos nossos representantes que isso volte a acontecer que isso volte a aquecer a economia industrial que nos últimos anos encolheu na nossa cidade outra coisa que aí sim é muito positiva e vem crescente que nós temos que aproveitar mais é de que Itabuna e toda a região sul da Bahia se transformou no símbolo do conhecimento do saber então a universidade foi estadualizada o ESC em Lielos uma universidade federal aqui do sul da Bahia é sediada em Itabuna nós temos também ali próximo o sistema nacional o sistema ES o IFPA que são no município de Lielos mas atendem o público de Itabuna nós criamos universidades particulares faculdades né minha selva no UPA a FTC o NIM então esse investimento em ensino superior significa o que? significa produção de conhecimento produção de saber mão de obra também mercado de trabalho especializado produção de um outro tipo de mercadoria e de um profissional melhor qualificado então Itabuna ser hoje também capital do conhecimento do sul da Bahia é algo que muito nos orgulha e tenho certeza que muito nos impulsiona economicamente basta ver aí hoje nós somos expoentes captando os grandes verbas né de desenvolvimento setor de mobilidade setor setores aeronave tudo isso formando por causa do conhecimento nós temos que aproveitar isso ainda mais os cursos de engenharia por exemplo ensino cada vez mais de indústrias pra cá sim pra poder dar vazão a esse profissional bem qualificado que nós formamos como exemplo e é muito importante porque assim o jovem né ele não precisa sair daqui de Itabuna pra ir pra Salvador estudar né que você acaba tirando uma mente pensante ali uma mente que quer né conhecer a vida e quer conhecer no sentido acadêmico né falando e aí a gente acaba muitas cidades que não tem universidade que não tem faculdade acaba perdendo muito né com essas pessoas até historicamente falando essa semana se eu não me engano foi isso trouxemos aqui né um entrevistado ele que hoje ele escreveu um livro e ele mora em Miami mas ele é daqui estudou aqui aí depois infelizmente teve que estudar em Salvador mas assim tem uma história aqui então se ele fizer um livro com a história dele ele vai dizer não eu iniciei Itabuna eu estudei Itabuna eu me formei lá e hoje eu tô aqui pro mundo ver então é muito importante né essa questão de se ter universidade aqui instalada na cidade pra que se haja né mais pessoas até com entendimento de política de economia e isso faz com que a cidade cresça né com certeza e nós precisamos o que hoje um vetores maiores de desenvolvimento pra que a gente consiga abarcar e abraçar toda a nossa rica produção de cidadãos que nós temos aqui então nós precisamos avançar também por exemplo na cacauicultura ou na parte rural como um todo nós precisamos parar com aquele pensamento que já foi próspero no passado de vender o produto in natura a comodice do cacau que é a amêndoa mas não nós temos que vender o chocolate pronto chocolate suíço famosíssimo gente tem que pensar que na Suíça eles produzem só uma época do ano porque o inverno lá é muito rigoroso nós produzimos aqui em qualquer estação do ano então a gente tem que beneficiar o nosso produto rural deixar de transformar ele natural para uma mercadoria internacional competitiva inclusive o chocolate brasileiro ele ganha e já ganhou e continua ganhando vários prêmios internacionais fora do Brasil o pessoal reconhece o chocolate brasileiro mas o brasileiro não reconhece o chocolate daqui inclusive começa hoje o festival de cacau e chocolate em Ilhéus que é uma grande produção a gente até trouxe o pessoal para estar aqui falando sobre isso e assim realmente para a gente entender conhecer da nossa história para que quando a gente entende a gente valoriza o Itauã infelizmente o nosso tempo já esgotou a gente está chegando ao fim do nosso programa tem mais alguma coisa que você acha muito interessante do pessoal principalmente o Itabunense saber sobre a sua própria história olha eu quero finalizar fazer minhas considerações finais aqui a todos agradecer mas falar de que o mais importante da história de uma cidade sem dúvida alguma é o seu povo e é o orgulho de fazer parte de pertencer a esse povo uma cidade só é feita porque tem gente naquela localidade e tem gente acreditando de que vai dar certo porque se assim não fosse teria todo mundo indo embora na primeira crise não teriam ficado aqui então nesses 112 anos de Itabuna eu quero desejar ao povo itabunense essa alegria essa autoestima de bater no peito de falar que é Grapeuna de que é da cidade Itabuna um forte abraço a todos os itabunenses muito obrigada Tauã pela sua disponibilidade por trazer nesses conhecimentos aqui tão importantes e pra você que nos acompanhou até aqui o meu muito obrigado amanhã a partir das 10 horas estaremos aqui de volta e agora você vai ficar com Alerta Cidade com Denilton até lá Tchau 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 Tchau